Olá galácticos, bem-vindos a mais um Vem na Roda, o podcast mais embalado da internet. E como eu digo sempre para vocês, podemos não ser o maior, mas com certeza somos o melhor podcast de ciclismo da internet, e falo isso não é graças a mim, e sim graças a essa audiência que eu tenho, que são vocês, cara, que eu tenho somente a agradecer sempre pela presença de vocês, pelo apoio e por tudo que vocês fazem, porque essa live aqui não seria tão maneira se fosse só eu conversando com o apresentado aqui, com o convidado, então com certeza a participação de vocês faz toda a diferença. E aí, meus amigos, recadinhos do início da live que a gente nunca pode deixar de fazer, que é o seguinte, primeiro quem está no Instagram, vem para o YouTube, meus amigos, vocês vindo para o YouTube, vocês dão um baita de um apoio para a gente, porque aumenta o engajamento do nosso canal no YouTube, essa aqui é a verdade. Em segundo lugar, não é só por conta disso, como a gente está fazendo uma transmissão conjunta entre YouTube e Instagram, eu acompanho aqui, o meu computador está aqui, mesa de som do meu lado, convidado aqui, o papo tem que acontecer, e o chat com vocês, eu olho tudo isso, não dá para olhar dois chats, fica impossível para mim, então eu não consigo acompanhar o chat do Instagram. Então, pô, quer participar? Vem para o YouTube, porque a gente lê, a gente dá atenção para o chat, a gente vai ver os comentários, as perguntas, tudo que vocês tiverem aí, a opinião de vocês, a gente vai trazer isso publicamente para o nosso podcast, vai ser dito, vai ser colocado na tela, é muito maneiro a interação, então fica aqui o convite da galera do Instagram para vir para o YouTube, e além disso galera, quem já está no YouTube, vamos lá, quais são as regras, aqui agora tem regras, e é o seguinte, vocês têm direitos e vocês têm deveres, Isabel, os direitos, é o direito de assistir a gente aqui, as presepadas que a gente faz, mas quais são os deveres que é muito importante, o primeiro deles, deixar curtido, você vai lá, embaixo do vídeo, se você tiver no celular, na televisão, você vai ter um símbolo do joinha, que o pessoal não fala em português, chama de like, em inglês, mais uma mãozinha assim, você vai lá e clica ali, é importante, aperta com o dedinho na tela do seu celular, se você estiver vendo pelo celular, clica com o mouse se estiver pelo computador, e se for pela televisão, eu acho que é um pouquinho mais complicado ali no controle remoto, mas dá para fazer, cara, e não cai a mão não, e isso daí ajuda muito, cara, porque o que acontece, ninguém sabe como funciona o algoritmo do YouTube, do Instagram, mas todo mundo sabe, né, que às vezes a gente posta um vídeo maneiro e tal, pô, não tem engajamento nenhum, aí às vezes você posta um outro vídeo que nem é tão maneiro, tem um baita engajamento, então assim, a gente não sabe como que é a entrega dessas plataformas, mas uma coisa a gente sabe, a curtida, comentário e tempo de visualização tem tudo a ver em relação à análise do algoritmo, se aquele vídeo é pertinente ou não, se vale a pena ele recomendar para outras pessoas. Atualmente, galera, vocês ficam sabendo do vídeo porque é através da encheção de saco minha ali em rede social, é através dos convidados, fazendo convite para o pessoal da rede de convívio deles, e quem é inscrito no canal e tem o sininho da notificação, recebe a notificação no celular, recebe o preneio, mas vou te falar que isso não é perfeito, porque às vezes eu recebo, quando está terminando a live, eu recebo um e-mail dizendo que eu estou ao vivo, tipo, já acabou o negócio, Zabão. Então, cara, a gente precisa entregar essa mensagem, essas lives para pessoas de fora do nosso convívio. Como é que a gente faz isso? Deixando a curtida, fazendo comentário, participando no chat. Isso daí é super importante. Se você quer apoiar o canal, e aí, cara, é onde você analisa se esse projeto é maneiro, a gente busca aqui incentivar o esporte, incentivar a saúde, a vida saudável e incentivar o que a gente ama, que eu sei que vocês amam também, que é a bicicleta, de uma certa forma. Então, se você quer apoiar, dar suporte a gente, cara, você faz o superchat, porque o superchat é onde você está chamando a atenção dentro do chat para a sua pergunta, para o seu comentário, ele vai ficar ressaltado ali, ele vai ficar diferenciado dos outros, mas não é só por isso. Isso daí é uma ajuda financeira que você traz para a gente, que a gente consegue ter um respaldo e a gente consegue melhorar equipamento. Cara, desde que eu comecei a fazer esse podcast, eu já mudei muita coisa aqui de equipamento. Vou dar um exemplo para vocês. Antes eu gravava com a GoPro, Zabal. Era uma GoPro que ficava ali, que estava até maneiro, mas a GoPro, ela tem aquele ângulo muito aberto, então ele distorce. A gente ficava, como a gente senta nas extremidades do vídeo, a gente ficava distorcido. Para melhorar a qualidade, eu comprei uma câmera, uma Canon, então assim, foi um investimento, não estava nos meus planos investir nisso, mas eu precisava. E microfones novos, a cada hora eu estou trazendo uma coisa diferente e o objetivo é o quê? É o entretenimento, é você que está em casa assistindo, ter uma qualidade melhor, ter um conforto maior e poder se divertir e ter informação aqui junto com a gente. Então o superchat, cara, eu insisto nisso, é muito importante. realmente a gente não tem um engajamento muito forte nesse aspecto e é um projeto que está sendo muito oneroso para mim. Então eu preciso contar com o apoio de vocês para ficar um pouco menos pesado no meu ombro e a gente continuar com essa divulgação do ciclismo que eu acho extremamente importante. A verdade é que vocês ajudando ou não, eu sou meio cabeçador, eu vou continuar insistindo, mas seria muito legal se vocês pudessem me ajudar em relação a isso. E aí, galera, eu vou falar das empresas que apoiam a gente, que tem tudo a ver, que já dá um alívio aqui para o coleguinha de vocês. Vamos começar falando... Eu ia começar pela Farma Débora, mas eu vou deixar por último, vocês vão entender por quê. Que tal a gente falar primeiro do MT Fruit? MT Fruit, cara, é o Hortifruit aqui de Teresópolis, que é do Almir, um amigaço nosso, pedala também e é um cara que sempre que pode, sempre que há necessidade, ele está de peito aberto para apoiar o ciclismo. Então, só por isso, só por isso, eu acho que já é importante você falar assim, cara, já que o cara dá o apoio para o esporte que eu amo, eu vou dar preferência para comprar com ele. Eu não estou falando que você vai pagar mais caro só porque ele apoia o ciclismo, não. Porque você vai chegar lá e você vai ver que ele tem preço e tem qualidade. Não é à toa que ele tem três mercados aqui em Teresópolis, três Hortifrutis. Um em São Pedro, um no centro de Teresópolis, do lado da São Cristóvão, que a gente vai falar daqui a pouco, e outro lá na Barra, que é quase em frente ao Zabal, que está aqui na nossa frente aqui hoje. Então, MT Fruit, aliás, eu sempre faço isso e hoje eu ia passando. Está vendo aqui esse QR Code aqui? Galera, é o seguinte, o cara faz delivery. Então, se você às vezes está com dificuldade de comprar, cara, vai lá, manda um WhatsApp para eles lá, que eles entregam na sua casa. E é óbvio que não é no Brasil inteiro, é só em Teresópolis, tá, gente? Cyclo São Cristóvão é um outro parceiro que a gente tem, é um bike shop de respeito que entrega em todo o Brasil, meus amigos. Está vendo aqui o QR Code, ó? Diferente do MT Fruit, esse você pode tirar no QR Code aqui, você vai ter um site onde você vai ver que eles entregam em todo o Brasil. E, como o Kito fala, ele tem preço, tá? Então, assim, não é, novamente, você vai dar preferência sim, porque é um cara que apoia o ciclismo, e eu acho que é meio óbvio ele apoiar, até porque é o ramo dele, mas não é só por isso, porque ele poderia também, não está nem aí, só querer o lucro, mas ele apoia a gente aqui, ele sempre que tem necessidade de apoiar algum evento, ele está chegando junto, e ele tem preço bom, ele só não consegue competir com peças falsificadas ou contrabando, né? O Zabal tem esse problema também, a gente vai conversar sobre isso, vai ser um dos nossos pontos da live de hoje, mas, e, aliás, o Zabal aqui, gente, está aqui, ó, Saiclo São Cristóvão, está vendo o QR Code aqui? Entra lá no site dos caras, tá? Ah, outra coisa, ó, aqui, olha, eu me contorçando aqui, ó, arroba Saiclo São Cristóvão, que é o Instagram deles, e esse telefone aqui é o WhatsApp. Então, se você é daqueles caras que sempre quer comprar pela internet, porque, ah, pela internet é mais barato, se liga, tem um monte de pecinha de bike que você vai comprar, e na hora que você vai colocar na sua bike, não entra mesmo. A configuração, às vezes, é um detalhezinho. Pô, pé de vela tem muito disso, não é o pé de vela? Muita coisa, pedal, pedal, corrente. Pô, o WhatsApp dos caras, os caras tinham uma dúvida para vocês, então, vai lá, Saiclo São Cristóvão. E eu vou fazer o jabá aqui do Zabal, cara, eu vou fazer porque, pô, primeiro assim, Zabal, eu já vou falar da fama Débora, galera, mas, Zabal, primeiro eu queria te dar muito obrigado por ter aceito vir conversar aqui comigo, né, e antes de eu pedir para você se apresentar, falar o seguinte, galera, Zabal Bikes, Zabal Bikes, cara, vocês poderiam pensar assim, pô, é concorrente da São Cristóvão, né, a galera não sabe de nada, cara, eles são amigos, eles, pô, no mesmo ramo, galera, você pode ter duas mentalidades, você pode ter a mentalidade de que você tem concorrente, né, que só você pode sobreviver, isso é uma mentalidade, eu vejo, Zabal, que é uma mentalidade pequena, que é uma mentalidade muito fechada, porque a pessoa só pensa assim, ah, não, se eu tiver um concorrente, eu tô ferrado. Não, cara, o mercado tem espaço para todo mundo que trabalha bem, essa que é a verdade, e aí você faz uma relação, que eu já percebi que vocês têm, que é uma relação de amizade mesmo, de parceria, de parceria, que eu quero dizer, de coleguismo, enfim, se um precisar do outro, tá ali junto, então, assim, a galera tem que entender que dentro de um ramo, você tem vários que sobrevivem, e se vocês se dão a mão, se apoiam, né, um ao outro, vocês, na verdade, ficam mais fortes, se fica um querendo derrubar o outro, a coisa simplesmente não funciona, então fica aí, cara, zabaobike.com.br, se eu não me engano, falei certo? zabaobike.com.br. zabaobike.com.br. Entregue em todo o Brasil também, galera, e tem preço, tá? O mais maneiro para comprar com o Zabal, pô, eu vou ficar, como é que começar a live, eu não vou fazer, o mais maneiro de conversar com o Zabal, de comprar com o Zabal, é comprar na loja dele, porque aí tu fica umas quatro horas lá, não tem um que chegue lá, que vai comprar o negócio, que não fica ali a tarde toda, porque é um cara bom de papo. Isso quando não sai para tomar um café, né? É, é um camarada agradável, bom de papo, não é à toa por isso que está aqui, e é um cara que, assim, a galera acaba chegando lá, e um amigo do outro, enfim, quando você vê, a loja está lotada lá, e está todo mundo conversando. E galera, é, bom, falei do Zabal, mas não falei da Farma Débora, por que que eu deixei para falar da Farma Débora depois? Farma Débora, cara, ela está apoiando a gente aqui, é uma farmácia de manipulação, aqui em Teresópolis, mas tem, Teresópolis, estou olhando aqui na tela, Teresópolis, Guapimirim, São José do Vale do Rio Preto, tem o banner aí, que vocês estão vendo embaixo, esse QR Code aqui, vocês entram em contato com o site, tem o site dele, farmadebora.com.br, onde você vai conseguir falar com a equipe lá, se vocês quiserem fazer um orçamento, alguma coisa, e, eu digo uma coisa para vocês, eu fui visitar a Farma Débora, eu fiz um vídeo, está aí no canal, então não é só eu falar não, está gravado lá, vocês vão ver, o Alexandre, o farmacêutico lá, me fez uma visita guiada, me mostrou, me explicou um monte de coisa, e eu fiquei de boca aberta com a segurança, e com a tecnologia que os caras têm, cara, em Teresópolis, a gente tem uma news, a balde achar que tudo que é da nossa cidade, não presta, que, ah, não, vem de fora, é melhor lá de São Paulo, Irmão, sem brincadeira, vai lá e assiste o vídeo, é uma empresa de extrema responsabilidade, tá, e aí, o que que acontece, o Humbertinho, já virou praxe isso, mas ele deixou, um pote de creatina, para a gente fazer um sorteio aqui, Zabão, então galera, se você tá aqui, vamos ver, já tem uma galerinha aqui assistindo a gente, não sei como tá o chat, o chat já tá movimentado aqui, a galera do chat fica esperta, por quê? Nós vamos ter sorteio de creatina de novo, hoje, quem ganhou a creatina da semana passada, fez a prova, tirou a foto, botou nos stories lá, eu botei nos stories, então, se você tá chegando aqui de, de, de paraquedas, e tá achando que é conversa pra boi dormir, meu amigo, tem ninguém brincando aqui não, vai lá no Vem na Roda Podcast, no Instagram, olha os stories lá, que você vai ver, né, que, que, promessa, aqui não é promessa de político não, meu irmão, aqui deu, fez promessa, a gente cumpre, e o Zabão também, aí galera, eu coloquei lá assim, ó, pessoal, eu garanto que vai ter o sorteio da creatina, mas eu acho que o Zabão vai trazer coisas aí, e você trouxe, né Zabão? Trouxe. Fala um pouquinho, o que que você trouxe aí pra galera, aqui, boa noite galera, então, agradecer a todos aqui, agradecer o convite aqui, do Rotondo, Mineiro, que você conhece mais como Mineiro, Mineiro, Rotondo, tanto que faz, a gente, falei que eu tenho múltiplas personalidades, pode chamar de que se quiser, conhecido em vários, né, então, eu trouxe aqui uma camisa, e trouxe, dois manguitos também, o inverno é agora chegando, isso, trouxe dois manguitos, e uma camisa pra sortear, a camisa de bike, mas vamos sortear isso tudo? Vamos, na hora. Essa camisa aqui é da loja? Isso. Osabal, faz o favor pra mim então, abre a camisa aí, sabe por quê? Eu quero deixar essa camisa, depois a gente dobra a camisa, e entrega ela dobradinha, pra quem ganhar, mas eu quero deixar ela aberta aqui, aqui ó, bota ela aqui na, deixa eu tirar o microfone, pra não te atrapalhar, bota ela aqui na, isso, bolso, atrás, pô, top, Galera, lembrando que o tamanho é o G, tá? Então, eu já vi aqui na etiqueta, vamos deixar aqui, ó, que aqui vai, vai aparecer pra vocês, ó, pronto, tá dando pra fazer uma, fazer uma, merchan aqui do Zabal, isso aqui eu vou botar pra cá, Zabal, depois a gente pega, vai lá, então, ó, nós, nós temos aqui pra sortear, essa camisa top, do Zabal, nem sabia que você tinha, a camisa da tua loja bonita, hein cara? Tem a camisa e tem o bretelli também, bem bacana o bretelli também, com forro, cara, manguitozinho da, barbedo, um cinza aqui, cinza, da cor cinza, e trouxe um branco de perna agora, tamanho P, é importante eu falar o tamanho, galera, pra depois não reclamar, porque assim, é o que a gente tá trazendo, isso aqui é um brinde, né pô, é uma brincadeira, a galera também não, não, não ficar no exagero aí, não, mas o meu tamanho, e galera, tem um outro aqui, ó, especial, isso aqui é GG, mas eu faço melhor, se galera não servir, pode levar que eu troco, troco, pode, pode passar na loja que eu troco, então olha só, vamos às regras, vamos às regras do sorteio, eu posso falar pelo sorteio da Farma Débora, que aí, eu estou responsável pelo sorteio, é uma coisa, é uma combinação aqui, é, que tem uma responsabilidade minha, o Zabal tá trazendo o sorteio dele, é, o método, eu acho que a gente pode fazer igual, e outra coisa, a gente tá decidindo agora aqui, né Zabal, a gente não combinou isso direito, não dá tempo, né cara, você chegou aqui, você viu que eu tava na correreia pra montar tudo, até peço perdão pelo atraso galera, mas é o seguinte, pra você ganhar a creatina, eu vou fazer da seguinte forma, vocês, vocês estão participando, do chat, e aí a gente não tem como sortear, não tem como eu pegar aqui, anotar o nome de todo mundo, e fazer um sorteio, usar sites, essas coisas, realmente na live aqui, não tem como fazer, então o que a gente faz, a gente vai fazer a participação, é, com a palavra chave, tá, quem já tá acompanhando a gente, sabe já como funciona, mas é, é, é bem simples, em algum momento da live, e eu não vou te dizer que é agora, e nem, o horário que vai ser, eu vou deixar o Zabal, o Zabal, ele vai fazer todos os sorteios, inclusive o da, da creatina, você vai falar uma palavra chave, e essa palavra chave, na hora que a gente fala assim, sei lá, eu posso virar e falar, Zabal, qual é a palavra chave, o Zabal fala, e pronto, tá valendo, quem escrever, a palavra chave, no chat, primeiro, vai ganhar, a creatina, sendo que, galera, dessa vez, nós vamos estipular o seguinte, pra vocês participarem do chat, vocês tem, do sorteio da creatina, vocês tem que fazer a resposta, com um superchat, então, você tem que fazer o superchat, não precisa ser valor alto, pode ser o valor mínimo ali, que aceito, que se eu não me engano, é, acho que são 5 reais, então você tem que fazer, através de superchat, pra creatina, tá, que vai ser uma forma, como eu tô ajudando vocês, vai ser uma forma, de vocês me ajudarem, então, creatina, o Zabal vai arrumar, uma palavra chave, quem fizer o superchat, com o nome da palavra chave, que o Zabal colocar, mais rápido, vai ganhar a creatina, entregue aqui, pelo Mineirão, pra vocês, e, por intermédio da Farma Débora, beleza, agora, em relação aos brindes, que o Zabal trouxe, é, o Zabal, a gente pode fazer, um chat normal, né Zabal, mas vamos fazer o seguinte, palavras chaves diferentes, pra gente não fazer, olha só, a gente tá combinando agora, tá, não sou eu que mando aqui não, se você achar que é legal, é só uma ideia, normalmente, quando, quando, quem foi que veio aqui, ah, foi o Alex, do, 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 do Bike Hotel, ele, ele fez o sorteio de uma camisa também, o que a gente fez, a gente fez um, um desafio, e aí, o cara que ficou em segundo lugar, ele ganhou a camisa, e o que ficou em primeiro lugar, a creatina, ou vice-versa, só que vamos fazer diferente, a gente vai fazer, uma palavra chave, pré-creatina, e em outro momento, a gente vai fazer, uma palavra chave, para os itens do Zabal, os itens do Zabal, a gente pode fazer desse esquema, o primeiro, fica com a camisa, legal, e o segundo, aqui, nós temos dois tipos de manguito, galera, um é manguito de inverno, e um manguito de verão, o segundo lugar, fica com o manguito de verão, e o terceiro, com o de inverno, pode ser? Isso, deixando. Galera, lembrando mais uma coisa, vale o que está na minha tela aqui, eu sei que, dependendo da casa, por conta dessas, do delay que existe, pode ser que a ordem do chat, fique diferente, então assim, eu vou printar, vocês podem auditar, depois olhando lá, nos stories do Vem na Roda, mas vai valer, o que está no meu, na tela do meu computador, porque é uma forma, é a única forma de ser justo, porque senão fica aquele negócio, ah mineiro, me mandando print da casa, ah mineiro, aqui é o meu, meu nome está aí primeiro, entendeu? Tem essa diferença, então assim, para não ter discussão, não importa o teu chat, o da tua casa, importa o que aparecer na minha tela aqui, beleza? é a única forma, que a gente tem, de fazer essas brincadeiras, e interagir com vocês, dito isso galera, bem-vindos a BAU, nada, eu que agradeço, a hora mineiro falando aqui, me fala uma coisa, já deu tempo de ficar menos nervoso? Já deu, já esqueci, eu vou ninguém mais, fica tenso, eu te falei que é tranquilo, me diz uma coisa, se apresenta para o pessoal, eu tenho quase certeza, que a maioria, pelo menos daqui de Teresópolis, todo mundo te conhece, eu acho que se você viesse candidato a virador, tu entrava fácil, eu não sei nem se está vindo, não está não, decimal no borrão, mas ganhava fácil, mas tem as vezes, uma galera aqui de fora da cidade, já conhecendo o podcast, eu acho bacana você se apresentar, de forma resumida, quem é você, enfim, só para o pessoal te conhecer, legal, boa noite pessoal, meu nome mesmo é Aldonei, muita gente não conhece como Aldonei, mas é Aldonei meu nome, é proprietário da empresa Zabal Bike, que tem o meu apelido, que é Zabal, que vem desde a infância, muitos não sabem, mas eu sou de Minas Gerais, quase todo mineiro, tem um apelido, não é mineiro? Rapaz, tu me quebrou agora, eu botei na descrição da live, que Aldonei Zabal, a loja é o sobrenome do cara, Zabal não é teu sobrenome, galera, perdão, acabei de descobrir, é apelido mesmo, eu sou cliente, eu sou cliente do Zabal, e eu não sabia disso, mas a maioria das pessoas falam, esse sobrenome seu, é de onde que é, não é sobrenome, não é apelido, eu explico para as pessoas, então explica aí, por que o Zabal? Então, o Zabal, todo mundo fala para mim, que assim, eu perdi meu pai novo, vai ver o pai que colocou esse apelido em mim, dizem que na Copa de 82, se eu não me engano, Copa de, eu não lembro muito de futebol assim, mas na Copa de 82, tinha algum jogador de algum país, que tinha um jeito de andar, eu era pequeno, e meu pai falava que eu parecia do jeito de andar desse jogador, que era Zabal, quem mais recente, que teve um jogador, que era Aristizabal, que teve um Aristizabal, que era jogador de futebol, que jogou no Brasil, eu sou igual você, eu não acompanho nada, isso aí, aí eu fiquei sabendo sobre isso, mas me falaram que é por causa desse jogador de futebol, que meu pai colocou esse apelido, e é mineiro, você já viu, o apelido já era, pega, pega de verdade, meu apelido, cara, eu não sei nem quantos anos eu tinha quando surgiu, e foi, foi uma bobeira, tipo, eu tava no colégio, eu vim pra Teresópolis com dois anos, imagino que você perceba que eu não tenho sotaque nenhum de, de, de mineiro, eu acho que você tem até um pouco, cara, você falando agora, meu pai tem muito, mas eu não tenho, eu vim, vim muito novo, e aí, no colégio, sabe aquele primeiro dia de aula do ano, que a professora faz uma, uma interação com os alunos, pergunta o nome, da onde é, e aí, perguntou da onde era, eu falei assim, ah, eu sou de Minas, uai, alguma coisa assim, saiu um uai, e aí, cara, caiu aquela chacota, todo mundo, aí pegou o mineiro, mas aí começou, mais ou menos, como se fosse um bullying, entendeu, só que, na verdade, cara, pra mim, nunca foi, é, indiferente, me chamar de mineiro, tanto que aí depois pegou, cara, nunca mais, ó, era doutor mineiro no fórum, era, eu falei, ah, meu irmão, e foi de antes, não me importa, é, pegou, pegou, mas hoje em dia, me chamam de Rotondo, você me chama de Rotondo, aí uns me chamam de mineiro, outros de Carlinhos, então, enfim, mas Minas, da onde de Minas? Então, eu sou de, eu nasci além de Paraíba, eu sou da divisa ali, eu morava mesmo no estado do Rio, mas eu nasci no hospital de Minas, eu nasci, eu nasci no sotaque de Minas, tem não, tem não, tu não é ministro, quase Carioca, né, se bem que em Minas, além de Paraíba, tem sotaque forte, tá, tem, tem alguns agora ali, tem sotaque bem forte, né, aquela região ali, tem sotaque forte, teve um amigo meu que estudou, fez faculdade comigo, que ele era de Além de Paraíba, cara, ele tinha um sotaque mais forte do que o pessoal da minha terra, eu sou da Zona da Mata, Miraí, Miraí, cara, fica três horas daqui, fica perto, entre Leopoldino e Murié, perto de Ubar, Cataguás, o sotaque pessoal de Além de Paraíba é mais forte, é forte, o sotaque é forte, é, mas eu vim pra cá com 17 anos, eu vim trabalhar de vez mesmo com meus irmãos, meus irmãos já tinham montado loja, é, aqui na, na cidade, né, aí, eu já era, desde pequenininho, eu sempre fui apaixonado por bike, vou começar lá atrás. Então, pois é, como é que surgiu a tua história, eu pergunto isso pra todo mundo aqui, como é que surgiu a tua história com a bicicleta, cara, porque, óbvio, que com certeza ela veio antes da loja, né, é, o gosto pela bike, sim, antes da loja, como é que eu entendo? Desde criança mesmo, assim, eu, eu já peguei, é, quando eu era bem pequeno mesmo, meus irmãos já começaram a trabalhar desde meus irmãos mais velhos, que eles têm... Você vem de Além de Paraíba pra cá por quantos anos? 17 anos, que eu vim de vez. 17? Eu vim, é. Mas antes disso você... Eu, eu, eu vinha, meus irmãos já tinham lojas, eu vinha, quando eu tinha férias, eu sempre vinha ajudar eles, sempre ajudando na, nas lojas deles, e aí eu, eu doido pra vir já, até queria parar de estudar pra vir, pra vir pra trabalhar pra ajudar eles, só que eles falaram assim, não, você vai terminar os estudos, tal, segundo grau você vem, depois você vem de vez pra ajudar a gente, aí eu vim pra ajudar eles na loja, eu trabalhei três anos numa loja do meu irmão, que é aqui no centro da cidade, eu trabalhei com ele, com eles dois, eram sócios, eram dois irmãos, meu que era sócio da loja, aí depois disso ele pegou essa loja lá na Barra, que é essa loja que eu tô hoje, essa loja era deles, era dos meus dois irmãos também, aí ele tinha, tinha uns três lojas, aí acabou que no final eles resolveram desmanchar a sociedade, ficamos um tempo trabalhando pra eles, trabalhei sete anos pra eles, entendi, quero até mandar um agradecimento pra eles aí, através deles, meus irmãos aí, meu irmão Paulo César, meu irmão Gels, que através deles também, tem que agradecer, porque eu tô nesse ramo por isso, e... Preciso de ligar o computador na tomada, galera, de vez em quando vai acabar, vai lá. Aí eu vim pra cá com 17 anos, eles terminei meus estudos lá, e vim pra cá com 17 anos, pra Teresópolis, trabalhar com eles, eles pegaram aquela loja lá, trabalhei sete anos pra eles, depois... Vai lá. Depois eles resolveram a desmanchar a sociedade, e aí foi que eu fiquei com a loja pra mim, eles resolveram passar a loja pra mim, que aí eu comecei, é... tocar a loja sozinho, aí eu coloquei o nome Zabal Bike, que aí que entrou o nome Zabal Bike. Isso aí. Antigamente é que a loja lá chamava Barra Bike, quando eles pegaram a loja lá chamava Barra Bike. Deu certo aí? Aí, pessoal, vocês verem como é que eu sofro com isso aqui. É ao vivasso, fala. Ah, é. Não, não tem... É o que eu te falei no início, não tem essas formalidades também todas, não. É... É... Não, então, eu tô olhando aqui, que não tá dando um negócio de carregando aqui ainda. Confere a tomada lateral aí. Zabal, vai conversando com o pessoal aí, e explica como que você começou, eu vou te ouvir, mas como que você começou com a bicicleta em si, com a bike, não a loja, só pra eu entender. Porque isso eu não sei, essa história. Eu sei que você tem que falar. Então, aí, desde meus irmãos já trabalhavam em loja de bicicleta lá em Além Paraíba. Já tinha uma loja lá que eles trabalhavam, e através disso, eu desde pequenininho, eles sempre andavam de bicicleta. O meu pai gostava muito de bike também, já andava bike, eu usava até pro dia a dia normal as bikes. Funcionando. Aí, acabou, veio a paixão também pela bicicleta. Meus irmãos já andavam de bike direto, eram mais velhos do que eu, e ele já, usando a bike também pro dia a dia ali, eu peguei paixão pela bike. Mano. Entendeu? É, desde criança mesmo. Eu já com nove anos de idade, eu já ia pra escola de bicicleta. Porque a escola era perto de casa, eu já ia até de bike pra escola. Quando você veio pra cá com 17, né, que você pegou a loja, com 17, você mudou de vez pra cá e já pegou a loja? Não, aí eu já fui trabalhar com meus irmãos. Ah, é, tá certo. Desculpa, é porque eu tava nessa correria aqui, você falou isso mesmo, tem razão. Aí eu trabalhei três anos com ele numa loja. Mas aí você já pedalava? Não pedalava. Por que, por exemplo? Pedalava normal, os urbanos direto, não fazia, não praticava esporte com a bike. Porque eu também, a minha história com a bicicleta é assim, eu comecei, acho que quase todo mundo quando é criança aprende a pedalar, né, com algumas exceções, mas realmente a maioria acho que é assim, e depois eu abandonei a bicicleta, depois eu voltei a pedalar no ciclismo de estrada, aí esse voltei, pra mim é meio que comecei, porque aí antes eu pedalava de criança, de pedalar, andar na rua, nunca fiz trilha nem nada. 2009, 2008, por aí, eu conheci o ciclismo de estrada, comecei com o Corujinha, com essa galera, e depois abandonei de novo, e aí fui voltar a pedalar, cara, basicamente foi com você, comprando a tua bike lá, aquela com a Bahia Elite. Mas enfim, a tua história foi assim também? É, então, eu já usava bike até pra ir pra escola, eu já tinha 9 a 10 anos, a escola era perto da minha casa, eu já ia de bike pra escola, já gostava de bike pra escola, de pequenininho, criança, eu já ia de bike pra escola. Quando que teve a virada de chave que você começou a praticar como esporte? Pra esporte também, foi depois que eu vim pra Terezópolis mesmo, aí eu comecei a trabalhar com bike, foi até depois que eu fui trabalhar nessa loja lá na barra onde eu estou. Eu trabalhei 3 anos pro meu irmão, numa loja no centro da cidade. Essa loja já era de bike? Já era de bike. Os teus irmãos já trabalhavam com bike? Isso, eu vim trabalhar com eles. Teus irmãos são mais velhos que você? São mais velhos. Aí eles tinham essa loja do centro da cidade que eu trabalhava, eles tinham uma no bairro de São Pedro, que aí meu outro irmão foi pra lá, que ele pegou, depois que eu vim pra cá, que aí meu irmão pegou essa outra loja lá. E você... Eles eram sócios. E eles pedalavam também ou...? Não, só usava de... Ele pedala um pouquinho esporadicamente, mas não... A loja de bike era só um ramo que eles encontravam. Isso, o ramo mesmo, é. Curioso, cara, porque eu tava até conversando contigo antes. Pô, quando você pega um cara que, por exemplo, um cara decide entrar no ramo de material de construção, foi até o exemplo que eu te dei. É meio que você fala assim, ah, beleza, cara, dá pra entender. É uma coisa corriqueira, mas o ramo, o cara resolver trabalhar com uma loja de bicicleta é um pouco diferente, né? É. E acho que hoje tá mais em voga naquela época, então não era... E aí eu imaginava assim, pô, pro cara começar, pro cara ter a ideia de abrir uma loja de bicicleta, um bike shop, provavelmente o cara pedala. Isso aí. E aí teus irmãos não pedalavam. Eles pedalavam também assim, pra uso urbano também. Aham. Não é nada de... Pra treinar, pra praticar esporte, nem nada não, mas sempre pedalaram também. Sempre gostaram também assim de bike, mas de uso urbano. Eles não partiram mais pro esporte, não. Entendeu? E você foi mais pro mountain bike? É. Aí depois que eu trabalhei três anos pra ele nessa loja do centro da cidade aqui, eu fiquei trabalhando de frente no balcão pra eles, aí eles pegaram essa loja lá na Barra, que é lá onde eu estou agora. A loja era deles, eu fui trabalhar pra eles lá. Aí eu trabalhei pra eles lá sete anos, mais ou menos trabalhei pra eles lá. A loja era deles ainda. A loja era Barra Bike, a loja. Eu confesso que eu não lembro, porque eu lembro de algumas lojas na cidade, mas eu morava em Agriões, quando eu era menor. Entendi. A loja lá é antiga. E assim, eu não tinha o hábito de ir pra Barra. Entendi. Quem mora mais pra aqueles lá do alto, tirando quem mora na Barra, não hoje, que hoje em dia eu acho que é mais fácil, mas naquela época, na época de infância assim, era uma coisa mais... A pessoa faz mais perto do bairro, né? Então eu lembro da São Cristóvão, porque é central ali, né? Eu lembro do Corujinha, mas o Corujinha eu lembro depois de velho também. E eu lembrava que tinha uma loja no alto, na avenida principal. Se eu não me engano, era a Casa Cruzeiro, se eu não me engano. Pode ser, cara. Não lembro. Mas eu não tinha muito contato com a... Essa loja era da época, mais ou menos, da Casa Cruzeiro. Tinha na Barra lá. Aí, resumindo, eu fui pra lá trabalhar com meus irmãos lá. Eu fui tocar loja sozinho pra eles. Aí depois que eu trabalhei durante uns sete anos, mais ou menos, pra eles, total, eles resolveram desmanchar a sociedade. As três lojas eram deles. Pegamos um final de ano legal, bacana, e falamos assim, ah, tá todo mundo de boa. Vamos desmanchar a sociedade aqui. E resolveram me dar a loja, que eu já tinha trabalhado muito tempo pra eles. Aí eles mesmo falam assim, ah, você toca a loja, tua loja então. Você já tá, cada um fica a sua, tá todo mundo legal, já tá levando de boa. Aí ele me deu uma loja pra mim, pra mim já ficar com a loja pra mim, pra mim devagar. Aí que eu botei Zabal Bike. Aí que entrou. Foi maneiro, cara. Aí inaugurou em 2000, o ano de 2000. Você abriu a loja em 2000? Assim, é. Com o meu nome. Eu já trabalhei durante o ramo há muito tempo. Você mudou pra Zabal Bike. Zabal Bike já tá com 24 anos aí. No ano que eu entrei na faculdade. Bastante tempo. Que maneiro essa história que você falou, essa atitude dos seus irmãos, cara. Bacana. Eu sou muito grato a eles por isso. Pô, não é toda família que tem uma estrutura dessa, né, cara. Às vezes, às vezes, a maioria das vezes, a família, a família, mas na hora de tomar uma decisão, tem um certo egoísmo, né, cara. E aí não teve. Verdade. Principalmente na família. É mesmo, né, cara. É. Engraçado que a gente costuma falar que os amigos são mais família, né, que você fala assim, irmão de verdade, que é amigo. E nesse caso aí, você vê que foi uma... Não, foi legal. A atitude deles é legal. E a gente se dá bem até hoje. É legal porque às vezes, né, e eles têm loja também, eles tocam a loja deles, tocam a gente, e todo mundo se dá bem, não tem problema nenhum. Você tem a loja no teu nome, é 24 anos, estamos em 2024. É. Mas você já vive de bike, você trabalhou, foi sete anos. Foi sete anos, né. Foi sete anos, né, que você falou que você trabalhou pra eles? Três anos. Sete anos mais ou menos que deu, mais ou menos, né. 24 com sete dá quanto? 31. 31 anos. 31 anos que você vive de bike. É isso aí mesmo, tô com 48 anos. Eu ia te perguntar se deu certo o teu negócio ou não, mas eu acho que a resposta, o tempo que você já vive disso, já responde por si, né. Ah, é, legal. Você vive a vida inteira. É, é verdade. Você nunca fez outra coisa? Nunca fiz, nunca tive carteira assinada. Assim, quando já peguei a loja lá, assim, com o meu irmão, já fiquei meio que, meu nome já tava meio que sociedade junto também, já tinha botado meu nome meio que na sociedade. Entendi. Aí já não, 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 aí minha carteira nunca foi, nem, nem que assinada, entendeu? E me fala uma coisa, já entrei com o proprietário direto. Você sempre teve essa visão empreendedora, de você querer ser dono do seu negócio, porque a gente ir trabalhar, na loja de outra pessoa, por exemplo, no teu caso aí, tem essa questão familiar, deu pra entender completamente, né, se fosse uma situação diferente, talvez você teria carteira assinada, enfim, mas você pode entrar ali, só com a vontade de trabalhar, pra fazer o teu ganha-pão, mas você também pode ter uma visão, tipo assim, não, um dia eu quero ser dono do meu negócio. Nem todo mundo tem essa visão. É, como era, como era, assim, era uma coisa mais de família, eu tinha aquela liberdade com ele, eles me davam a liberdade de tocar a loja já também, e eu tinha essa experiência legal com eles, vocês disseram que, de princípio lá atrás, eu nem, eu nem tinha essa intenção, de ter a minha loja não, porque eu tava, já gostava de fazer ali, tava junto com eles ali, eu achava legal, já tava tocando a loja pra eles já mesmo, já achava, meio que, parte do negócio deles, entendeu? Mas até que surgiu a oportunidade e aconteceu, né? Achava que as coisas assim, acontecem mesmo também, junto com você, claro, você tem que fazer por onde também, correr atrás, ele já sabia que eu já tocava a loja sozinha, ele já me deixou um pouco, meio que, ele já me deixaram um pouco, meio que, ele já tinha mais experiência do que eu, ele já sabia que eu tinha oportunidade de, 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 de tocar a loja sozinha ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é bacana. cara, 31 anos atrás de um balcão de uma loja de bike, é um modo de falar, tá atrás do balcão, mas, você entendeu? Aham, 31 anos. Nesses 31 anos, você viu muita coisa mudar, que eu não vi. Tu tem uma história, caraca, meu irmão, que eu acho que, eu já tô pensando aqui, já no segundo a vez que você vai vir aqui conversar comigo, mas, enfim, tu tem uma história, é uma vida, atrás da loja. como é que você fez pra se atualizar durante esse tempo todo? Porque a bicicleta mudou muito, Zabal? Mudou muito. Muito rápido, muito rápido demais. É assim, teve momentos assim que a gente, o cara para e fala assim, eu acho que agora eu não vou dar conta não, de atualizar. Mas como que você se atualizar? Principalmente, essa, essa, essa última agora então, que teve das bikes assistida, que quando vão chegar nela aí, cara, essa aí pegou então todo mundo surpresa, porque, assim, a bike tá muito... Pode falar, Zabal, pode falar, cara, a gente inverte a ordem, então essas bikes assistidas, então agora que entraram as e-bikes, cara, ela assim, ela completamente, ninguém imaginava que o cara ia usar um computador, ou um scanner pra, pra pegar e, é, fazer o diagnóstico da bicicleta, pra fazer o efeito da bicicleta, entendeu? E você tinha que ter um, um scanner aí, comprar um scanner hoje, e amanhã saiu outra bike, comprar outro scanner de novo, porque aquela já não serve naquela. Cara, essa foi uma, uma virada de, não vou falar de mercado, porque eu acho que o mercado ainda tá virando pra esse lado, mas foi uma virada de tecnologia, que, cara, pra você, se quiser pendurar, você tava aqui, ó, joga aqui, me dá aqui, Melhor, é, foi uma virada de tecnologia, que, é muito diferente, por exemplo, você pega assim, é, você, é, é o dono, você é o vendedor, ali, você, você vende, né, e você também entende de mecânica, da bike. Sem dúvida. Né? Então, eu quero falar sobre isso também, mas assim, o cara que entende de mecânica da bike, e eu entendo que não é obrigação dele, entender de eletrônica, entender de computador, isso aí, entender de, cara, pô, o cara entende de, é, peças de bike, entende o funcionamento da bicicleta, e entende a montagem daquele negócio, tá bom, veio o carbono, tem a questão do, do torque, né, tem todos esses detalhes, mas isso faz parte da vida do mecânico de bike. Sem dúvida. Beleza. Do nada, os caras, os caras metem um troço, que, pro mecânico, ele tem que espetar. Tudo diferente. Um aparelhinho, no computador, que vai fazer uma leitura, pra gerar um diagnóstico, de qual é o problema daquela bike. Tem que mexer num monte de programinha ali, que a gente não tá acostumado a mexer, é complicado. O que que você, vai ter que ter de novo lá? Um computador, a altura, legal, pra rodar o programa, né? Isso aí. Provavelmente, provavelmente, você tem um computador na tua recepção, com teu sistema de vendas, pra emitir nota fiscal, com essas coisas normais. Isso aí. Aí você vai ter que ter um computador dentro da oficina. Separado pra isso. Separado pra isso. Separado. É óbvio que hoje, não é tanta demanda, mas, a demanda tá aumentando cada dia que passa, né, cara? Cada dia mais. E aí, você vai ter que o teu mecânico aprender eletrônica. Aprender, dependendo, computação. Mexer em computador. Meu irmão, e aí? Então, essa parte tá pegando um pouquinho, tá? Assim, pra gente. Geral, porque a gente, querendo ou não, assim, meus mecânicos também são, Flávio, por exemplo, que o pessoal conhece lá, que o Flávio trabalha comigo, já trabalha comigo, vai fazer 20 anos. Pode vir, gente boa pra caramba. Já trabalha bastante tempo comigo. Assim, nós, nessa época, nós somos um pouco meio, leigo um pouco no assunto de computador e tal, nossa, 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 essa é bike. É uma geração que não... Nós vamos ter que atualizar cada vez mais. Atualizamos, cada dia aprendendo mais, mas, e cada dia atualizando mais. E essa atualização tá vindo da onde, Zabal? Quem é a fonte que tá dando a informação pra vocês? Então, tá muito rápido demais. Tá muito rápido. As próprias empresas, as montadoras, passam pra gente alguma, alguma coisa, pelo, 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 é, o sistema que eles têm lá, que a gente entra lá com, com, com senha direitinho, ele tem algumas coisas de diagnóstico, tem uns vídeos ensinando. As montadoras estão dando suporte. Suporte, alguma coisa, mas tem coisa que trava. você mesmo presenciou uma vez na loja lá, né? Não sei se você lembra. Eu lembro. Presenciou. Eu lembro. A gente tava fazendo o diagnóstico de uma bike lá, e complicado. pra galera entender. Eu cheguei na loja do Zabal, tava ele quebrando a cabeça, com uma bicicleta elétrica lá. Isso aí. Ele precisava fazer o diagnóstico, e o aparelhinho não funcionava, né? Conectava no computador lá, e não dava as informações que deveriam dar. Acho que começava a girar sozinho, todo mundo achando que era várias coisas. Cara, muito louco. Aí eu falei, Zabal, não, é assim, eu não sei o que que é, mas eu, normalmente, quando eu quero resolver um problema, eu tento fazer o quê? Eu vou isolando os problemas, até ver, aí eu falei, pode ser o computador. E você resolveu? Se o problema é o computador, eu tenho o notebook, que é até o que tá aqui. Falei, cara, pra mim é muito fácil pegar o notebook, trazer aqui na tua loja, e a gente testar. E aí a gente fez, testou, falou, cara, não é o computador, porque também não funcionou o notebook. Eu sei que aí, falando com o representante, o representante dando as dicas, mas assim, tudo que ele falava pra fazer, a gente tava fazendo. E o troço simplesmente não funcionava, né, cara? Eu não lembro qual foi a solução depois. Foi um software lá que não tava legal, né? Que não tava, que ele tinha me mandado outro pra mim, que tava errado. Tava errado. É. Mas pra tu ver, cara, foi um dia inteiro. Você me falou ali, quando eu chegava. Foi aquele dia que você ajudou. A gente tava já três dias esperando naquela bike lá pra tentar, achar o problema. E simplesmente era alguma coisa errada que eles passaram pra gente. Eu nem culpo pelo seguinte, é tudo muito novo, é tudo muito rápido que tá acontecendo. Eu acho que tá acontecendo um movimento muito rápido aí. Aí as pessoas, eu falo até isso mesmo pras pessoas quando vai comprar. É bacana, é moderno, e é muito bom. Eu mesmo tive uma experiência legal com uma bike, eu andei esses dias agora, é uma experiência muito boa, é top, o material é de primeira. Só que tem algumas coisas que vai pegar, porque é muita novidade, é muito rápido, é muita coisa muito rápida, muita evolução. Entendeu? Ao mesmo tempo que você tem um aparelho pra, pra fazer um diagnóstico numa bike, daqui a pouco sai o outro lançamento dela aqui, nem seis meses já sai o outro lançamento, já não é aquele aparelho mais que você compra. Aí você tem que comprar outra ferramenta de diagnóstico, a ferramenta custa mais de mil reais às vezes, uma ferramenta de diagnóstico. Aí você vai pegar uma vez, umas duas, três bikes pra fazer diagnóstico, porque não roda tanto ainda, né, as bikes. E o diagnóstico, dependendo, você nem cobra, né, porque... Então, atualização, eles... Por enquanto, algumas bikes a gente não tá cobrando, quando a pessoa compra com a gente, mas algumas dá um pouquinho de mais trabalho de fazer, a gente cobra uma atualização do sistema, sim. Agora, o diagnóstico de erro de... pra serviço, a gente não cobra, não. É, não tem nem como cobrar. Não tem nem como cobrar, é. Ou seja, o investimento é um gasto, barra investimento que você tem na loja. Mas que não tem jeito, vai ter que fazer. Vai ter que fazer. E nesse aspecto, as montadoras também não tão dando um suporte, né, de dar o aparelho do diagnóstico, nada. Não, aí a gente tem que entrar e comprar mesmo com o sistema de diagnóstico, a gente tem que comprar mesmo. Cara, eu acho assim, a minha opinião, eu acho que os caras jogam contra eles, porque você tá trazendo um produto novo no mercado, que é um produto caro, bem caro, diga-se de passagem, muito, investimento é altíssimo, né? É muito maneiro. É bacana demais. Eu falo assim, o pessoal fala assim, dá uma voltinha, eu falo, cara, não. Não, porque eu sei que se eu andar, eu vou querer uma. Que é muito maneiro. Na verdade, eu já tive uma, mas deu problema rápido, o Kito até resolveu. Mas, é muito maneiro. Só que, a gente tá falando igual o carro elétrico. A gente tem uma coisa ali naquela bicicleta, que é a bateria. E a bateria a gente sabe, por exemplo, de celular, dessas coisas, que ela tem uma vida útil. Então, a gente não sabe como vai estar o mercado de usado dessas coisas. Será que vai ter mercado de usado? Será que isso daí vai ser um elefante branco que você vai ter depois? E aí, as empresas que montam, elas têm que fomentar a venda. E, do meu ponto de vista, uma forma que elas têm de fomentar a venda é fomentar também o número de assistência técnica. Porque não adianta o cara comprar uma bicicleta elétrica de R$ 150 mil, que ele não tem uma assistência especializada na cidade dele. Você entendeu? Isso aí. Então, para uma marca específica de bicicleta, é importante que ele tenha assistência especializada em todas as cidades possíveis. E como que ele faz isso? Olha só, nós vamos te bancar aqui. Estamos te fazendo um convite para você ir lá em São Paulo para um curso que nós vamos dar sobre e-bikes. E aí, você vai no curso, você ganha a máquina de diagnóstico. O cara meio que te dá um incentivo para você fazer o serviço depois, porque aí você está dando suporte para o cliente dele. E, segundo, para você também olhar aquele produto e falar assim, pô, eu quero vender isso daí. Entendeu? Então, assim, cara, é o meu ponto de vista, galera. Não sei o ponto de vista de vocês. Eu acho até legal. Um assunto até bacana para a gente. A gente atropelou tudo, foi o que eu falei com os abalos. A live é assim mesmo, cara. A gente vai conversando de acordo com a... É como se eu estivesse no balcão da tua loja conversando, cara. Pelo menos para mim, a sensação que eu estou tendo aqui é essa. Isso é legal, é bom. Então, da próxima vez que você quiser, a gente bota os microfones lá no balcão da tua loja e faz lá, cara. Porque é exatamente isso. E esse assunto é muito legal. Então, assim, eu acho que merece uma participação de vocês aí no chat sobre o pneu. Eu acho, por exemplo, carro elétrico. Carro elétrico, você vê assim, eu estava com o Jorginho lá no Green Fruit tomando café domingo e tem uma vaga para carro elétrico, abastecer. Carregar ali. Abastecer ali, né? Carregar. E aí, cara, a gente pensando assim, nem lembro se foi com ele ou se foi outra pessoa que fosse, mas eu pensando assim, o que o mercado está querendo fazer? Está querendo vender carro elétrico. Só que as pessoas estão receosas de comprar o carro elétrico. Porra, aí o que eles começam a fazer? Igual na época do Uber. Você entrava no Uber, você lembra? Era só carrão com aguinha, com gás, com balinha, cara de terno e gravata dirigindo. Depois que ele derrubou o mercado que virou só Uber, aí vale qualquer coisa. Dominou, meu amigo, acabou. Os carros elétricos, para mim, eles estão fazendo a mesma coisa. Eu não sei qual é o lance do Green Fruit. Estou dando só o exemplo que lá tem a vaga. Mas, por exemplo, nada impede que uma montadora chegue no shopping e fale assim, eu vou bancar dois ou três aparelhos de recarga de carro elétrico para você botar três vagas aí. Faz umas parcerias. E aí, você como consumidor, você começa a ir nos lugares e você começa a ver que aonde você vai tem vaga, tem uma vaga especial só para carro elétrico. Olha que maneiro. Eu venho aqui tomar um café, eu espeto o meu carro aqui, estou carregando de graça. Aí, daqui a pouco, os carros elétricos dominam. Aí, eu, empresa, montador, eu não tenho mais por que fazer essas parcerias com os caras. Igual a Uber. Aí eu falo assim, agora é cada um por si. Mas, no início, tem que fomentar. É um mercado novo. Aí, bike é a mesma coisa. Só que as montadoras não estão nessa pegada, né? Estão deixando vocês na mão. Eu acho assim. Deixando na mão é um jeito de falar. Isso, é. Houve, assim, algumas garantias, sim. Mas, assim, resolvendo de boa. Até marcas famosas, claro. Mas aí é garantia. Garantia. Assim, é constrangedor para o cliente esperar, né? Ter um período ali que vai ficar, tem que enviar, tem que mandar, ir fazer, acontecer. Por exemplo, a troca de motor mesmo. Tá demorando quanto tempo? que resolveram o problema. Assim, resolveram. Aí, a gente está aí nesse ponto, assim, eles estão bem bacanas nesse método de troca mesmo de motor. Às vezes, você tem um ruidozinho a mais no motor lá, o cliente reclamou, ah, aqui não está legal. Você manda, está fechando todas as garantias bonitinhas, está fazendo. Só que é constrangedor, né? De toda hora você está fazendo a garantia ali, o cliente esperando. Aí, eu sempre explico legal com o cliente, mas, realmente, tem gente que não tem paciente esperar. O procedimento hoje é, tira o motor, e eles enviam o outro mesmo, bota na transportadora. Isso. Eles mandam um código de correio para a reversa. Não, tá, para tu entregar. Mas, só, só vem outro, se for dar outro novo, enfim, depois que resolver. Isso aí. Às vezes, a gente consegue, quando tem um contato bacana lá, se for um problema muito grave mesmo, que a gente consegue filmar o problema de verdade, eles já acionam na hora, já enviam o código que tu me enfiou, o motor já está vindo outro, já é rápido. Ah, entendi. Eles fazem mais rápido o procedimento. E na tua, na tua experiência, que com o e-bike, é óbvio, não é uma experiência muito longa, né? Mas, na tua experiência lá, está demorando mais ou menos quando o cliente tem um problema desse. Quanto tempo ele fica sem bike, cara? Já aconteceu de ficar uns 15 dias. Esse foi o mais longo e o mais longo? É, o mais longo, o mais longo. E o mais longo? É, tem resolvido bem rápido até. O mais curto... Tirando o que você resolve na tua loja, tá bom. Sete dias. Sete dias, é. Então, entra em uma semana ou duas semanas que o cara vai ficar sem bike. Mas, o cara, às vezes, compra um brinquedinho novo. Não, eu achei que ia ficar mais tempo. É. Entendeu? Já aconteceu de ficar assim, de 15 dias até resolvendo. O mais longo, assim, de motor. Essas marcas famosas que resolvem mais rápido, entendeu? Coisa que resolvem mais rápido. Motor, parte de motor. Agora, todas as experiências que você teve com o envio, as bikes ainda estavam na garantia ou não? De envios? Todas. Todas. Tu ainda não teve experiência do cara se ferrar no motor depois da garantia? Não, não tive não. Eu já tive até uma suposição lá de problema de bateria. Eu não vou nem citar a marca, mas de bateria. Mas, é... Tinha passado um pouquinho do prazo e a marca trocou de boa. Tipo assim, não queria que o nome dela... Bacana? É bacana. Isso é legal. Isso é bacana. É uma forma... A gente tem que ver, assim, é o que eu falo, a gente tem que ver alguns lados, mas tem uns lados também que estão fazendo de tudo pra engrenar também, né? Ó, que é tudo novidade, né? Sabe o que eu acho maneiro? E aí, eu tenho que usar como referência o Quito, porque é o... Com quem eu conversei? A gente tem uma live dele que a gente conversou sobre mercado de bike. E o que eu tava explicando? É muito agente consumidor. Eu sou consumidor. e a minha vida, o meu trabalho, aonde eu ganho o meu ganha-pão, não tem nada a ver com venda, né? Eu não tenho um bike shop. Então, assim, eu só tenho a visão do lado do balcão de cá. E eu falei com o Quito, falei, maneiro é que a gente vai ter uma visão agora de quem tá do outro lado do balcão, cara. Então, são as dificuldades, os percalços, isso daí. Então, eu acho maneiro. Agora, por que que não é bike, Eu tô te perguntando esse lance dos prazos e da troca, da garantia e tudo? Porque é uma coisa nova. É. E eu tenho curiosidade. Eu tô doido pra comprar uma e-bike. Graças a Deus, eu não tenho dinheiro pra comprar uma e-bike. Porque se eu tivesse, eu tinha comprado. Mas daqui a pouco você vai pegar o motor. Vai gostar, é bom. Sim, mas existe o receio. É. A bike, qual é a garantia mais ou menos média? Eu sei que vai variar de empresa pra empresa, mas é mais ou menos quantos anos de garantia da bike? Então, a bateria e o motor é um ano. Só tão dando um ano de garantia. Um ano de garantia, as marcas aí. Não, não precisa falar marca não. Mas vai ser um ano. As marcas famosas, estão dando um ano de garantia. Deve ser mais ou menos todo mundo igual. É, tem uma importada que eles dão mais um pouco. Aham. Fala o que dá, se eu não me engano, acho que até quatro ou cinco anos de garantia que eles estão. Mas tem dado troca também, tá? É. As importadas aí que estão dando mais garantia pra tentar falar que é melhor. tá dando troca também. É, uma jogada também. Mas tá dando troca também, tá dando, assim, deu algumas garantias, vou ser sincero pra você também, no início, por exemplo, assim, no início do ano passado, por exemplo, que essas bikes começaram a entrar legal no mercado, deram mais garantia. Por exemplo, parte de motor a gente não faz garantia mais. É raro agora fazer um motor com problema. Eu te contei o que aconteceu com a minha. Você lembra? Você deu uma volta na minha bicicleta, eu te mostrei ela. Eu comprei uma bike da Oji, tá, galera? Tô falando a marca aqui porque eu não vou queimar a marca não, as minhas duas bikes são da Oji e a Oji, ela realmente, ela foi sensacional no pós-venda e resolveu o meu problema. Então, não tô queimando marca não, pelo contrário. Mas foi a experiência. Eu comprei uma Oji elétrica e ela tinha, o quadro dela parecia, lembrava uma bike de speed, né? Uma bike de estrada. Eu lembro, eu lembrei dessa bike. Mas era uma bike urbana, o guidão, era um guidão pequenininho de mountain bike, só que curtinho, até pra você poder guiar entre carros, digamos assim. E a maneira é que a bateria, ela ficava dentro do tubo do quadro. Embutida. Então, embutida, você não via a bateria. E era muito legal que você olhava pra aquela bicicleta, você não deduzia de cara que ela era uma bicicleta elétrica. Qual era a pegada dela? Ela era uma bicicleta que era daquelas, lá no início, que o motor ficava no cubo traseiro. E era tudo da China, cara. Então, assim, minha bicicleta eu comprei, acho que eu andei uma semana, já tinha comprado a alforje pra botar nela, falei, pô, vou no mercado, agora eu só vou de bike elétrico, vou deixar meu carro em casa. Tava animadão com aquilo lá, aí eu queria trocar o cassete pra subir mais, enfim. Aí, ela do nada, cara, no meio do caminho ela parou de funcionar, como se tivesse acabado a bateria, a bateria cheia, tudo. Aí, cara, morreu a bike. Levei lá pro Kito, o Kito acionou a garantia, a garantia, ele enviou a bike, eles me deram a bike nove, zero. Não demorou 15 dias, tá? Demorou mais. Demorou mais. Chegou a bike zero. Falei, pô, maneiro. Deu uma semana, mesmo defeito. Aconteceu a mesma coisa, cara. A bike parou de funcionar de novo. Aí, eu levei no Kito e a gente conversou e falou assim, cara, acho melhor a gente desfazer o negócio, né? Entendi. E ao invés dele me devolver o dinheiro, eu peguei a... Ah, lembrei, Zabau, olha só como é que as coisas se amarram à história. Quando eu estava esperando a garantia da minha bicicleta elétrica, eu comprei a Caló Elite contigo. Caló Elite, né? Que você abriu a loja, galera, vocês não sabem de logo como é que o Zabau é comerciante, cara, não é qualquer um que faz isso não, tá? Era feriado, tava andando de bicicleta eu, Rafael Azevedo e o Daniel. Ah, agora eu lembrei, foi isso mesmo. Eu tava, Daniel tava numa GTS, GTS, uma pesada pra caramba bike que ele tinha comprado na internet. Foi nesse dia, Ele tinha comp... Não, ele não comprou a GTS contigo não, ele comprou a TSW. Não, ele comprou a GTS. Ele pegou a TSW contigo. Ele pegou a TSW contigo. Aí, a gente tava pedalando, a gente deu uma volta e os dois, eu, tava sem a bicicleta, eu tava com a bicicleta da esposa do Rafael, que ele me emprestou, uma Cannondale de entrada e tal, mas a gente, mountain bike e o Daniel com a GTS. Aí a gente terminou o pedal, falou assim, cara, isso é muito maneiro, eu vou comprar a bike. Aí o cara, na conversa, aí o Rafael, não, compra lá no Zabau, não sei o que lá. Eu falei, não, beleza, mas é feriado. Era uma quinta-feira, mas era feriado. Cara, eu vou te falar, se eu ligar pro Zabau, é capaz dele abrir a loja só pra vender a bike pra vocês. Eu falei, então duvido, vamos ver. Cara, não deu outra, galera, o Zabau foi lá, levantou a porta da loja, pleno feriado, pra vender a bicicleta, e vendeu mesmo. Vendeu, eu comprei uma Calóia Elite, e o Daniel comprou uma TSW. Aí, chegou a bicicleta elétrica, deu essa pane, e o Kito, conversando com ele, ele topou desfazer o negócio, e aí que eu fiz negócio com ele, dando a Calóia Elite, que eu tinha comprado contigo, e peguei a Catura Sport. Foi aí que eu comecei de vez no mountain bike mesmo. Entendeu? Mas, olha a diferença, naquela época, era tudo na roda traseira. É. Aí, logo depois, já começaram a vir as bikes com o motor no central, no quadro. E aí, eu já vi uma diferença, porque aquela bicicleta, na hora que ela ficava morta, a roda simplesmente, o cubo não girava, cara. Fazia força. Não é questão de peso só não, Zabal. Porque é uma coisa, tu fala assim, a roda ficava travada, cara. O certo é ela andar solta. Existem umas até hoje, tá? Existem bikes elétricos ainda, com o banner, que é o motor, no cubo, e funciona de boa. Mas ela desligada, não funciona de boa não. O motor, ele fica travado, cara. E não é que fica travado na roda não girar, só que você pedal mais pesado. Você entendeu? Ela tinha alguma coisa diferente ali, que já estava dando esse problema, por causa disso meu, a gente estava travando alguma coisa. É, pode ser. Pode ser. Porque ela fica assim, fica pesada um pouquinho, mas de boa dá para o Andrã, botar uma marchinha leve ali girar. Convenhamos, convenhamos, eu já sou peba hoje, naquela época eu estava totalmente peba. Então pode ser também o problema do piloto. Não é nada, não é nada, a gente falou da e-bike, eu já vi aqui no chat, eu vou fazer até diferente, eu vou fazer umas perguntas do chat aqui, só para, como a gente começou a falar de e-bike, eu falei com a galera do chat, eu vi que teve participação aqui. Eu costumo mais para o meio, para o final, pegar e ler o chat todo, para a gente ir interagindo com tudo que a galera falou. Mas eu vou pegar essa parte, só as partes da e-bike, que eu já vi que tem pergunta aqui e tal, só para ver o que a galera está falando, e te passar a pergunta, porque aí fica mais encaixado no assunto, como fui eu que... Tomou água. Não, bebe água aí, cara. Vamos lá. Galera, depois eu vou ler o chat com calma, isso daqui é só para a gente ver a questão da e-bike. Isaac Matheus botou aqui, bike elétrica é outra vida para bike, porém realmente o que pega é a manutenção da mesma, até mesmo se comprar usada, fico com receio sobre bateria, motor, etc. É o meu maior receio, cara. E aí, o Alois de Savelli perguntou aqui, como está o mercado das seminovas? Bateria, motor e garantia. Isaac botou, ouvi dizer que a Especialize tem uma boa resposta de garantia sobre as suas elétricas. E como funciona o desbloqueio das elétricas? Então vamos lá, Zabal, é óbvio que é o que você souber responder. Você tem noção, acho que a gente falou mais ou menos disso, mas no mercado de seminova, está aparecendo alguma coisa para você lá? Tá, já tem bastante bike lá. E assim, não sei as outras lojas, mas lá se pegar comigo as minhas seminovas, tem garantia também, tá? Eu dou garantia legal também. Como assim? Qual garantia que você está dando? A garantia minha das seminovas lá, por exemplo, eu dou garantia de um ano. Seminova de bike elétrica, que a gente está falando. Isso aí. Eu dou garantia de um ano no quadro dela, eu dou garantia de três meses geral, bateria, motor, tudo. Entendi. Dependendo da quilometragem da bike, se for uma bike bem, pouco por quilometragem, mesmo sendo seminova, eu dou até um ano de garantia também no motor. Entendi. Entendeu? É, aí vai variar da tua análise também. Isso aí, eu vou analisar, ver essa bike que o cara está pegando. E aqui na cidade é meio fácil, né? Porque é uma cidade pequena, e a gente conhece basicamente todo mundo que pedala. E você tem mais ou menos noção do jeito da pegada de cada um. Você sabe com quem dá para você garantir quem é cupim de bike, quem não é. Isso aí. E o cara que entende de verdade, ele vai chegar na bike ali, a aparência da bike, ele vai ver se está maquiada, se não está. A gente, por exemplo, entende. O cara pode dar uma maquiada na bike, chegar lá, primeiramente, a bike elétrica, ela usa no velocímetro dela ali, ela tem o painelzinho digital dela ali, ela acusa a quilometragem dela. E não tem como zerar, só se você trocar o motor. Não zera, é igual o carro, o odômetro dela ali. No celular, hoje em dia, a gente consegue saber a saúde, saúde da bateria. Isso. A bike elétrica tem isso também? Tem. A bike elétrica, você entra no aplicativo ali também, cada uma tem um aplicativo da tua marca ali, você entra e consegue, até você mexer ali na parte, por exemplo, tem as bikes lá com o motor Shimano, elas são três estágios, eco, trail e boost. Sim. Em cada um daquelas ali, você consegue entrar e mexer em cada um daquele ali ainda, você botar menos potência, mais potência, mais torque. Deixar um boost e menos boost, digamos assim. você pode regular ela todinha, isso é muito bacana. Isso é maneiro para quem compete. Isso é legal demais, você vai colocar a bike do teu jeito, você andar ali, toda uma performance ali, entendeu? Daqui a pouco, então, a gente vai ter um bike fit elétrico, que vai ter o cara do bike fit para fazer a posicionamento do corpo e tudo, e vai ter o cara do bike fit, assim, não, para você, a gente tem que botar a regulagem XYZ aqui. Isso aí. E a tendência da bike fit, a pegada da bike assistida ali, ela é diferente. Eu tive uma experiência agora que eu também nunca tinha feito um pedal legal de bike assistida, com bike assistida. Eu fiz 64 km foi no último feriado que teve. E aí? Top demais. É igual você falou, não quer andar, se você andar, você não quer ficar sem andar. Você fez um pedal de 64 km. 64 km. Altimetria. Altimetria foi pouca, foi assim, deu mais ou menos de 800 e 90 de altimetria. Quase 900 de altimetria, acho. Porque eu fui pela pista, fui até São José do Vale do Rio Preto ali, antes de um pouco da entrada de Ponte Nova ali, e entrei, fui num lugar chamado, um lugar chamado ali, Roçadinho, um lugar por dentro ali. Não conheço. Você sobe e desce pela Ventania, tem um lugar chamado Ventania, o pessoal conhece, de mountain bike. Eu conheço só de nome, eu acho que eu nunca passei ali não. Isso, é uma subida tão forte que tem ali. A gente ia subir por ali, mas fizemos ao contrário, ao contrário, fomos lá nesse local, eu fui até com o vizinho meu, e voltamos por ali, desceu a Ventania. E a bike assim, você andou, já era. Aí hoje, eu fui andar de bike de novo, eu tive que pegar a assistida de novo. Cara! Assim, e não é porque o cara fala assim, ah, é porque não faz menos força. Não. Tem essa não, tá? Você, é diferente, o pedal é diferente de verdade. O que que você sente melhor um pouco, na minha opinião? Você chega assim, mais, mais inteiro em casa, pelo seguinte, aquelas subidas muito íngreme, você faz muita força demais. Mesmo que você não bote no boost, você bote ali no eco, você vai pedalando ali, você vai pedalando legal, gostoso, prazeroso. Por quê? O teu batimento, equilibra mais ali, você não fica, muito elevado, você não fica muito ofegante, demais da conta. Você vai, fazer a regulagem que você quer ali, você vê que tá demais, tá ofegante demais, você vai botar mais assistência. Aí fica mais divertido o pedal por isso, entendeu? Pô, maneiro. É diferente, é muito legal. Mas sabe o que eu queria saber desse pedal aí que você fez? O seguinte, a bike que você usou, qual é a autonomia que o fabricante diz dela? Então, a autonomia, ela é muito variável, por quê? Depende muito da força que o ciclista vai fazer, da experiência que o ciclista tem na bike, igual, por exemplo, eu fiz esse pedal todo, eu gastei um pontinho da bateria só, mas eu pedalei de verdade, eu pedalei também. E não cheguei muito cansado não. Não, tu deixou basicamente ali no econômico. Você, honesto, você tinha hora na baixada, que a bike, ela, depois que você, é o ruim, que ela é pesada, pra você dar a primeira arrancada. Sim. Você embalou ela, você já colocou no época, você embalou, você colocou 20 por hora, você, eu, eu acho que colocava até 25, eu boto 25, tento manter ali, aí é 20, 20, é 25 por hora, eu desligo o motor, desligava o motor no asfalto, e ia direto, no pedal, direto. E aí ela embalada? Só, eu liguei daqui lá no asfalto, eu liguei duas vezes só o motor, só pra ter noção. Liguei um pouquinho, só pra zerar algumas subidinhas assim, pra não ficar tão pesado, e, mas fui também a passeio, tá? Não fui assim, nada, pedal forte. Entendi, entendi. Mas você não sabe, você não sabe. 25 por hora, na baixadinha ali, tocando, e de pedal livre, de pedalzão mesmo. Mas você não sabe qual é a autonomia que o fabricante deu ali, da tua bateria dessa não? Então, dessa que você usou. A autonomia dela, então, a variável é muito grande, igual eu te falei, se você usá-la no boost direto, e pegar uma subida, só subida, 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 ela vai te dar ali uns 45 km de autonomia. Uns 40, 45. Mas esses caras, quando eles botam no manual qual é a autonomia da bicicleta, eles meio que estão usando o melhor cenário possível, que é asfalto e plano. Isso aí. E com vento a favor ainda, se não olhar. Agora, a média boa, se você usando bem assim, e ajudando legal no pedal, a média, todo mundo fala aí, uma bike dessa, 70 km ela faz, 60, 70 km. Então vamos aproveitar, Zabal, que a gente está falando de e-bike aqui, você já viu que você está com... Mas claro que tem baterias mais potentes também. Então, isso que eu ia te perguntar. Vamos aproveitar que a gente está falando de e-bike, e você está com essa pegada maneira aí, já está por dentro do mercado que eu estou vendo. O cara que, e aí eu já estou fazendo consultoria aqui, vou comprar uma bike elétrica agora. O cara que está pensando em pegar uma bike elétrica, quais são os cuidados que ele tem que ter, na hora de comprar uma bike, usada ou nova, não importa, mas em relação à bateria que eu estou falando, de, por exemplo, de autonomia, que tem variáveis de autonomia, não tem? Tem variáveis. E eu acho que a diferença do preço maior está nisso aí, não está? Isso também. Por exemplo, uma bike que tem uma autonomia maior é bem mais cara do que uma bike que tem uma bateria com autonomia menor. Sem dúvida. A bateria é mais potente. Aí, eu tenho bikes, por exemplo, de marcas aí, que ela tem dois modelos de bikes. Ela tem uma com a bateria mais potente, tem a bateria mais potente, e tem umas com baterias mais... Com menor autonomia. Com menor autonomia. E isso, cara, tem umas baterias que ela, ela libera até mais potência no motor. A bateria, ela... Ela vai ter mais potência. Ela abre, tem motor que ela depende da bateria mais potente para liberar mais potência no motor também. O motor está mais forte. Você anda na bike, você sente a bike mais forte com a bateria mais potente. Ela tem um... Mas essa bateria mais potente vai ter uma autonomia menor. Não. Ela tem... Aí tem umas que ela tem a bateria bem mais... Por exemplo, eu vou fazer uma suposição de uma marca aqui. Por exemplo, a OJ mesmo tem. Ela tem a OJ 8.2, que tem o motor deles, que é o mesmo motor da OJ Raso. Só que a bateria da OJ Raso, ela é bem mais potente a bateria. Então ela vai dar mais potência, literalmente. Isso. A bike fica bruta demais de andar. E assim, é uma bike que ela faz 100 quilômetros fácil de final de autonomia. Entendeu? Você está vendendo bastante bike elétrica lá, não está? Está começando a sair legal. Não está naquela pegada bem legal ainda, porque... É bem caro, né? É, assim, é um investimento muito alto até também, para você botar muita variedade. Mas você tem mais bikes elétricas urbanas. Mas você tem vendido bastante, graças a Deus, tem saído algumas coisas. Você tem trabalhado com essas bikes, mas... Tem. Eu não vou falar que é bike vagabunda, porque não é isso, cara. Não é. Que é uma bike montada especificamente para quem faz... Para os urbanos. É, talvez o cara que vai para o trabalho de bike. Isso. Aqui em Teresópolis, eu acho que Petrópolis, já tem uma galera de Petrópolis aqui participando, que eu vi, mas são duas cidades que eu acho que isso é fenomenal, né? Por exemplo, quando eu advogava, por mais que você de terno usar a bicicleta é complicado, por conta ali da coroa, da corrente, pegar, né? Na rua. Mas, cara, tu imagina o seguinte, você de terno e gravata, é muito quente aquilo dali, principalmente no verão. Você pedalar, você vai chegar no teu escritório todo suado. Isso aí. Mas numa bike elétrica, meu amigo, tu pega e vai. Vai de força. E você não pega trânsito nenhum, né, cara? E aqui, é diferente, por exemplo, no Rio, que o cara pega uma reta e vai. Aqui é só subida e descida, subida e descida. E aí a bike elétrica aqui para Teresópolis e Petrópolis, eu acho, Friburgo também, eu acho fenomenal, né, cara? É muito bom. Você está tendo procura dessa galera, que não é a galera do esporte? Então, o pessoal tem um pouco de receio ainda. as bikes urbanas. No Rio já pegou legal. Tu vai no Rio, nos bairros do Rio, tu fez muita bike rodando demais mesmo. Bike bem bacana ali. E aqui está aos pouquinhos. O pessoal está começando a ter essa pegada também, de pegar a bike para usar de uso urbano, para... É um tipo, tem bike, por exemplo, lá que a gente vende, ela é indicada mais para uso urbano. Mas dá uma pegadazinha também, para fazer um estradão, para fazer uma... Para fazer ali uma... Sim, é uma bike que talvez tenha uns componentes que não vão ser adequados e nem vão suportar por uma bateção de trilha muito técnica, né? Isso aí. Às vezes vai pegar uma bike, a bike vai ter uma suspensão de mola, não vai ser uma suspensão a ar, talvez. Isso aí. Você vai ter um grupo ali de entrada... Não vai poder fazer nela o que faz na mountain bike. Então, mas... Mas para locomoção, ela é perfeita? Perfeita. Perfeitíssima. Mas eu só queria entender assim, da galera que vai lá... Às vezes não é nem comprar em si, mas que vai tirar dúvida, que vai perguntar. Você está vendo a galera mais do esporte, do mountain bike, ou você está vendo uma galera já... de fora do ciclismo, buscando a bicicleta para a vida dela por conta da bike assistida. Qual é a tua experiência lá, que você tem visto? Então, por incrível que pareça, hoje eu vendo mais para a prática de esporte mesmo. Sim. Mas a procura está aumentando demais de uso urbano. Para o lado de lá. É. Como você falou que tem esse receio ainda, muitos têm ainda. Aí muitos vão para tirar dúvida, pegam e querem saber a autonomia, querem saber a manutenção. Igual eu gosto de frisar sempre para os meus clientes lá. Eu gosto de trabalhar sempre com o bike lá, que eu vou ter um suporte depois para o cliente. Entendeu? Porque às vezes parece muita marca. Parece muita marca aí. Ah, é barato, tal. Mas essa pessoa, depois que você comprar a bike ali, ela vai te dar esse suporte. E isso é importante numa bike elétrica. Até porque é coisas novas, né? Isso é importante no teu comércio. Isso aí. Na tua vida empresarial. Isso aí. Aí eu procuro sempre trabalhar com marcas que vai me trazer, vai fechar comigo, que vai me dar assistência. Porque eu vou vender para o cliente, o cliente voltar daqui dois anos, ah, eu quero uma peça dessa daqui que a minha bike deu problema. E você sabe que vai ter... para utilizar para o cliente ali, entendeu? É, sempre vai ter o risco de não ter a peça, né? Mas você está tentando... Isso aí. Mas eu vou ter uma parceria com a empresa séria. Eu tento botar empresas sérias. Zabal, vou dar uma pausa aqui na conversa. Tem mais perguntas aqui do e-bike. Cara, a gente está fazendo uma live só de e-bike. Mas, cara, não tem problema, Zabal. Lembra que eu falei contigo? Falei, Zabal, eu não gosto de ficar estipulando o que a gente vai conversar antes, porque senão fica um negócio de pergunta e resposta. E é mais um bate-papo do que... É bacana, é coisa nova, né? O pessoal quer saber também. Então é. E o que mais tem hoje, cara, vou ser sincero para você, igual eu te falei, essa de uso urbano eu vendo também. Está vendendo legal, mas por incrível que o país está vendendo mais as outras. Porque o pessoal tem um pouco de receio ainda mesmo. O pessoal quer saber como funciona, se vai funcionar, se não vai. Aí eu sempre friso para o cliente. O cliente chega lá, eu vou, pode comprar essa daqui que eu vou te dar assistência nessa daqui. Porque é uma marca que eu conheço, tenho parceria boa. E isso é legal trabalhar com marcas de qualidade porque você tem parceria boa para resolver os problemas depois do cliente, entendeu? Não, com certeza. E eu só estou querendo dizer o seguinte, se a gente fizer o podcast todo falando só de e-bike, não tem problema nenhum. Depois a gente faz outro, a gente escolhe um outro tema para a gente que a gente não falou aqui, a gente fala de novo, porque é para onde a conversa vai. Tem algumas perguntas aqui que eu vou jogar de e-bike aqui ainda, mas eu queria dar só uma pausa aqui para quê? Pedir a galera que está aí, que talvez não tenha pegado lá no início ou que tenha já ouviu e não fez, deixa a curtida. É muito importante vocês darem a curtida. Não só a audiência de vocês já é fenomenal, tá gente? Muito obrigado mesmo. Já ajuda muito. Mas a curtida, a curtida é importante para a gente levar esse conteúdo que está tão maneiro, né cara? Está tão, tanto daqui da gente como o pessoal do chat. Legal. Está legal? Então assim, levar isso para outras pessoas. porque isso é importante, cara. É uma conversa sem muita enrolação, direto ao ponto, ao que interessa e que pode tirar dúvidas. Às vezes o camarada, vamos falar específico do que a gente está falando aqui agora. O cara está numa dúvida, ele não é daqui da cidade, ou seja, ele não pode ir lá no teu balcão. Ele está doido para comprar uma e-bike, mas ele não sabe se compra ou se não compra. Cara, a gente pode estar tirando dúvidas de um monte de gente aqui. Então, para o YouTube divulgar, levar esse vídeo para outras pessoas, é muito importante a curtida de vocês. Comentário no chat. Quem está assistindo isso pós-live, ou seja, já está assistindo, já está gravado, cara, comenta, comenta. A gente tem poucos comentários, mas comenta, cara, deixa aí, nem que seja para dar um alô, ou um abraço para o Zabal. Bota lá, abraço para o Zabal, porque isso movimenta o YouTube para a gente. Beleza, gente? Um outro detalhe que eu esqueci de falar lá no início é o seguinte, o nosso podcast está aqui em formato de vídeo, ele está lá no YouTube, depois ele vai para o YouTube em formato de áudio também, e ele vai para as melhores plataformas de podcast em áudio que a gente tem, por exemplo, Spotify e Apple Podcasts. Então, se você está assistindo a gente pelo Spotify, eu vou te pedir uma gentileza que eu não esqueço de pedir aqui e depois eu fui me tocar. Vai lá e dá cinco estrelas para a gente no aplicativo. Não tinha nenhum, nenhuma, não é votação, como fala, nenhum comentário, não tinha nenhum, nenhuma indicação, você tem lá, me faltou a palavra agora, cara, quando você está avaliando, avaliação, não tem nenhuma avaliação, aí eu fui lá e dei cinco estrelas para mim mesmo, agora tem umazinha, mas vai lá, isso faz diferença para a gente, no Spotify está ficando muito legal, a gente está tendo uma audiência bacana, eu sou um cara que consumo muito podcast em áudio, porque como eu trabalho dirigindo, eu boto um podcast para ouvir, prefiro do que música, porque às vezes é um assunto que me interessa e aquilo prende a minha atenção, eu não fico sonolento, e tem muita gente que está fazendo isso em áudio e a gente está tendo uma audiência muito legal, já temos mais de 100 seguidores no Spotify, sem fazer divulgação nem nada, então assim, eu estou achando muito legal e se vocês puderem avaliar com cinco estrelas, o teu amiguinho aqui ia ficar muito feliz. Galera, outra coisa que eu não falei no início que eu vou falar agora, vocês estão vendo a camisa que eu estou usando aqui? Cara, essa daqui é um projeto de camisas que eu venho fazendo do podcast, todos os desenhos, todas as estampas são feitas por mim, são desenhadas 100% por mim, eu não estou pegando e copiando, copio e colo, fazer algo, não, eu estou tendo as ideias, eu vou lá e eu desenho, eu perco tempo lá, me divertindo, fazendo um desenho para fazer uma estampa legal e são estampas para a gente mostrar fora da bike que a gente é ciclista, que a gente ama bike, então assim, você vê, a gente tem aqui uma jersey do Zabal Bike aqui, que a gente vai falar que vai ser sorteada e aqui quando a gente está em cima da bike a gente faz questão de usar a roupa, o óculos, o capacete, tudo, fora da bike a gente também pode expressar essa nossa paixão, então, e é uma forma de vocês ajudarem para caramba o podcast também adquirindo essas camisas, camisas que são feitas em parceria com a Reserva, então assim, é qualidade, não é qualquer malha não, são malhas 100% algodão, é muito top, o Zabal, muito bacana mesmo, cara, tem um QR Code na, cara, agora, lá na ponta, acho que está em cima do Zabal, é em cima do Zabal aqui, tem um QR Code para quem está na TV e tal, que vai direto para o site, para quem não está, tem na descrição do vídeo e tem também no chat aí, está fixado o link, se você puder ir lá e conferir, e aí tem um cupom de desconto de 10% para você que quiser adquirir essas camisas, e falando do sorteio, primeiro lugar, o Zabal trouxe aqui três produtos, cara, umzinho já era maneiro, Zabal, trouxe três, meu irmão, tirou onda para caramba, a gente vai sortear, vamos tirar um pouquinho aqui para levantar, segura aí de um lado, Zabal, vamos ver, ó, aí galera, agora vamos virar de frente aqui, faz a gentileza, Zabal, aí pessoal, quer deixar assim agora? Eu acho que, não, do outro jeito estava melhor, Zabal, chamando mais atenção aqui, propaganda, propaganda, pega aí, botando o celular aqui em cima, eu estava botando, agora eu vou ter que mostrar o manito, mas vamos lá, segura aí, deixa eu botar aqui, pronto, vai, é, a gente vai sortear essa camisa, tá, a gente vai sortear um manguito de inverno, barbedo, barbedo, branco, e a gente vai sortear um manguito de verão cinza, a minha pergunta é, Zabal, eu tinha falado aqui dos tamanhos que o Zabal trouxe, tá galera, mas o Zabal falou que se for o tamanho diferente de quem ganhar, pode chegar junto com ele lá, que ele, que ele resolve, é, eu não sei se tamanho, dependendo do tamanho, você vai ter a cor que tem aqui, né, de repente, mas tem preto lá também, se quiser trocar, pode trocar também, não tem problema não, eu trouxe esses daí, mas pode trocar de preto também, tá, tá sendo um pai, galera, vocês não ficam acostumados, não é toda live que tem isso não, quem tá participando aqui, vai se dar bem pra caramba, por quê? Vamos ter esses três, três brindes aqui, como é que a gente vai participar desse sorteio? É, vão ser dois sorteios hoje, tá, o primeiro deles, são três produtos, dois manguitos e a camisa, a Jersey, que, vai ser feito em uma, uma, uma disputa, mas, são três pessoas diferentes que vão ganhar, né, Zabal? Sim. Então, nós vamos fazer uma palavra-chave, que é o Zabal que vai falar, em algum momento, pelo visto é daqui a pouco, mas vamos ver, quem falar, na minha tela aqui, no meu chat, primeiro, lugar, ganha a camisa, segundo lugar, ganha, já nem sei qual é o manguito que ganha o segundo, é o de inverno, né, o segundo é o de inverno? Segundo é inverno. Vamos, vamos deixar o segundo de inverno? Isso aí, o segundo de inverno. É o que está agora no... Isso aí, vamos matar o segundo de inverno. Segundo é de inverno, e o terceiro, ganha o manguito de verão. Bom, se a pessoa repetir a resposta, e ela ganhar primeiro, segundo e terceiro, não conta, ela vai ganhar um, é um brinde por pessoa, nesse sorteio aqui. Beleza? Vale o que está na minha tela. E aí, é chat normal. O segundo sorteio que a gente tem, é o apoio, da Farma Débora, que é uma parceira aqui da gente, uma parceira do podcast, com loja em Teresópolis, Guapinguim, São José do Vale do Rio Preto. É uma farmácia de manipulação, que está já entre as maiores do Brasil, com certeza já é a maior da região, e eu conheci de perto, e posso dizer para vocês que, a qualidade, a segurança, cara, eu estava falando com a Isabela, a Isabela, o que a gente tiveram aqui, a Isabela está competindo e tal, eu falei, cara, você que é atleta, você não pode sair comprando suplemento, de qualquer marca, cara, porque se é um laboratório, vamos botar assim, entre aspas, de fundo de quintal, ou seja, que a estrutura dos caras não é do jeito que deveria ser, às vezes os caras estão manipulando, vou te dar um exemplo, o hormônio, e contamina o ambiente, e aquela creatina que ela vai usar, está contaminada, e ela cai no doping, sem se dopar, isso existe, e aliás, é a maior desculpa que a galera que cai no doping usa, se eu não me engano, é a contaminação cruzada que eles chamam, acho que esse que é o nome, mas não sei, mas enfim, é uma desculpa que muita gente usa, porque existe essa possibilidade, né, a maioria imagina que o cara se dopou mesmo, e depois mete uma dessa, mas enfim, cara, lá na farmácia Débora, eles me mostraram todo o sistema de segurança que eles têm, cara, negócio a vácuo, várias portas isolando, todo um sistema de descarte de roupa, e eu fiz um vídeo, cara, eu fui lá, estou falando para vocês, o negócio é muito maneiro, e aí, a gente está sorteando um pote de 250 gramas de creatina, galera, feita pela farmácia Débora, e aí é o seguinte, a lógica da participação, é a mesma, uma palavra-chave, quem falar primeiro vai ganhar, mas aí tem que ser superchat, galera, quem fizer o primeiro superchat, com a palavra-chave, do sorteio da creatina, vai ganhar a creatina, beleza? Dito isso, Rafael Guerra está perguntando qual é a palavra-chave, daqui a pouquinho, Rafael, fica aí, acompanha a nossa live, não vai demorar não, cara, já são 9h10 da noite, a gente também não pode prolongar muito, mas, vamos voltar um pouquinho para o assunto, e a gente já faz o sorteio, vamos ver aqui no chat, porque eu me perdi agora, se quiser, a gente pode ver, aquela hora que a gente pode ver, a gente pode ver, uma só, né? Então, cara, teve uma pergunta aqui, que você não respondeu, boa, ainda bem que você lembrou, como funciona o desbloqueio das bikes elétricas, você está por dentro disso, Então, desbloqueio algumas, eu consigo fazer na loja mesmo, desbloqueio assim, tem umas, que está sendo já liberada, para, tem umas que está sendo liberada já, para 45 km por hora, liberado, autorizado, já, eu faço na minha loja, que é por conta da própria resolução do Contrano, é isso? Que é para a competição, para a competição, só que, nesses casos, que estão liberando para 45 km, existe um termo, que a pessoa só vai ter que assinar um termozinho para a gente, que vai usar para a competição, para a gente, para ter para, para a montadora também ficar, é, para ter a vida dali, de alguma coisa, se aconteceu com um acidente, em uso urbano, e o cara está em alta velocidade, entendeu? Mas esse desbloqueio, não, não significa perda de garantia, né? Não, não significa, essas pessoas já estão, tem dois modelos já, que a gente está conseguindo fazer, colocar 45 km por hora, e a gente faz na loja mesmo, não precisa de, de eu ligar, para agendar, para, para entrar, é, para demorar, para agendar, para fazer, não, eu faço na loja, agenda com a gente, vai levar na loja, a gente vai fazer o serviço na loja mesmo, já tem a ferramenta, já tem o, 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 que faz equipamento, tudo o que faz, diagnóstico, que faz a modificação, você pode falar para a gente, quais marcas, que você tem mexendo de bike elétrica, cara? Posso, então, essa, eu vou fazer um mexão, para ter para a loja mesmo, porque a loja mesmo, ela tem uma, a, a loja raso, que é liberada, e agora liberou, na 8.2 também, mas ela já vem, as atuais, que vendem, não vem a 45 liberado, não vem, ela vem a 32, isso, 32 por hora, isso era 25, agora é 32, as que são, motor Shimano, que são 25 km por hora, pode, agendar, a gente faz também o agendamento, faz a atualização do sistema, que a gente cobra a atualização do sistema ali, só vai te cobrar a atualização do sistema, e o desbloqueio a gente faz, por nossa conta, mas aí, isso é um processo que eu tenho que entrar, principalmente da Shimano, eles, é por videoconferência, eles vão pegar, eles vão entrar, é, no meu computador, e vão fazer, que eles tenham a senha para fazer, não é liberado para a gente, que é lojista, entendi, aí vai ter que agendar, e eles vão fazer, eu vou dar, os dados todos da bike, vou enviar todos os dados para eles, ou seja, existe uma burocracia para fazer, não é se chegar lá, isso aí, e encostar um fiozinho no outro, e está, isso aí, soldar um negocinho aqui, outro ali, e está resolvido não, e hoje cara, apesar assim, do motor ter um ano de garantia, eles desbloqueiam com 45, o cara pode usar de pôr em competição, e o motor continua com a mesma garantia, e qual o legal, dessa bike, a gente está vendendo muito até por isso, você desbloqueou ali, os 45 km por hora, ela no painel ali, você coloca, se você quer, depois que você, depois que você desbloqueou ela, para 45 km por hora, aí você pode escolher, a velocidade que você quer, vou colocar ali, 25, 32, ou 45, para ela cortar, para ela cortar a velocidade ali, o limite de velocidade ali. Pode parecer, é bobeira para alguns, mas, você, às vezes está, quer usar a bicicleta, para andar em uma ciclovia, ou um passeio, com o teu filho, alguma coisa assim, é interessante você, às vezes até um filho, você tem um filho, que não tem muita experiência na bike, ainda novo, mas você quer colocar ele, para testar a elétrica, você vai lá, e bota um bloqueio para, isso aí, e o legal é o seguinte, até o cara, se ele tiver uma consciência legal também, de uso urbano, ele vai diminuir a velocidade, ele vai botar para cortar com 32 ali, que é o limite permitido. É, ou ele vai ficar de olho também, na velocidade também. É, mas o legal, eu aconselho sempre de colocar, que é prático, de colocar, é fácil, você vai no painel, e rapidinho, você muda rapidinho. Eu não sei, como funciona, eu não sei mesmo, a legislação, se bobear, é até obrigatório, por lei, se a pessoa não estiver na competição, ela não usar, com limite de 45, né? Isso é o que vai chegar agora. Aí, o que acontece? Se por acaso, vir acontecer algum acidente, a pessoa vai lá, aciona no painel, e vê, que a velocidade máxima dele, estava cortando com 32 km por hora. Dá para você verificar. Isso é importante. É, isso é legal. É uma segurança que ele tem também, uma segurança que ele estava dentro do limite de velocidade dele, permitido, ele não estava nada a mais. Ah, o cara fala assim, ele estava correndo demais, ele estava dentro do limite permitido, que no painel ele mostra, Cara, maneiro, porque assim, para a gente que é ciclista, que sofre muito com o desrespeito de uma certa forma, às vezes o desconhecimento de muito motorista, tá? Tem muita gente que passa perto da gente, que é de sacanagem, desculpa o termo, mas é vacilo mesmo, e tem uma galera que passa, cara, que o cara não tem noção do, da insegurança, do risco que ele está trazendo para a gente, ele simplesmente acha que ele está fazendo uma coisa normal, então não é de maldade na cabeça dele, mas o risco é todo nosso, e aí, por exemplo, se a gente está numa bike dessa, e a gente está a 45 por hora no lugar, que você deveria estar com o limite da elétrica, não estou falando a velocidade, mas do motor, deveria estar a 32, bom, a pessoa, vamos supor, teve a culpa em te, em bater em você no acidente, e ainda uma defesa dela, judicialmente falando, juridicamente falando, ela pode alegar o que a gente chama de culpa concorrente, no direito civil, existe isso, que é quando os dois têm culpa, e quando os dois têm culpa, acho que já é meio lógico de entender, que pode ficar meio que o prejuízo de cada um para um lado, ou pode simplesmente, somando o prejuízo, ter uma divisão por igual, ou uma divisão proporcional, que o juiz pode entender ali a parcela de culpa de cada um, mas você tem uma culpa concorrente, e essa culpa concorrente, às vezes você não teria culpa nenhuma no acidente, mas você estava, foi o que você falou, você estava com um desbloqueio acima do que a lei permite, você poderia se dar mal numa situação dessa, é um poderia, tá gente, não é que vai acontecer. Por isso é legal esse sistema ali, de você mudar ali, e eu acho legal, o cara de repente vai para uso urbano, coloca ali a velocidade mínima ali, se tiver, acontecer alguma coisa, alguém que fala alguma coisa, num acidente, alguma coisa, ele tem como provar ali, que ele estava na velocidade máxima, permitido ali, entendeu? Perfeito, isso é legal. Então, então falando, para a gente finalizar a questão do desbloqueio, você consegue fazer na loja, você consegue manter a garantia, você está falando só da OJ, ou você tem noção das outras marcas? o motor Shimano, atualização do sistema, isso tudo a gente faz na loja, já tem diagnóstico, Sense, Specializer, tudo que tem no motor Shimano, assim, a Specializer usa o motor dela mesmo, tinha até um, uma pessoa ali falou, sobre o motor Specializer, a maior garantia hoje, é da Specializer mesmo, ele está correto. Quer dizer que a Specializer tem uma boa resposta de garantia, sobre as suas elétricas, que ele botou aqui, não, mas eu digo o seguinte, é porque, eu vi lá na tua loja, que você está com uma OJ lá vendendo, imagino que seja a marca, imagino eu, que seja a marca que está chegando mais junto lá, de parceria, hoje é a parceria mais forte que eu tenho, seria ele sim. Mas eu queria saber, se você tem conhecimento, se as outras marcas também estão, com esse lance, tipo assim, porque antes era, eu imagino por exemplo, quando eu comprei um bike, há tempos atrás, era 25, depois mudou a lei para 32. Isso, 32 agora está permitido. Eu acho que é uma própria atualização de sistema, já deveria liberar para 32. Eu acharia também assim, que Shimano nesse ponto está pecando um pouquinho, já que pode já ser 32, não tinha necessidade de eu agendar com eles, para mandar um cliente deixar a bike na loja. Para 45 para ter tendo. Isso aí. 45 quilômetros. Isso aí que eu não entendo. Mas em 45, para ter noção, a loja já liberou para a gente fazer, que pode liberar para a prática de esporte. Eu faço na minha loja. E já é legal. Então, esses são os diferenciais, que na hora de você investir um dinheiro, que você investe em uma bike elétrica, você começa a parar para pensar, assim, pô, mas calma aí, tem, igual, você quer ver uma coisa que eu falei na época do Kito aqui? uma coisa que não me salta aos olhos, quando vem uma propaganda assim, garantir a vitalícia do quadro. Sabe por quê, Zabal? Eu duvido muito, dependendo da marca, que ela esteja no mercado firme e forte daqui a algumas décadas. Entendi. Então, assim, a garantia, porque a vitalícia, meu amigo, eu imagino que eu ainda vá viver aí, pelo menos, uns 50 anos. Vitalícia, né? Então, assim, e outra coisa, os caras botam em letrinhas miúdas lá, é garantir a vitalícia para o primeiro dono, né? Primeiro dono, a gente não sabe. É, muita gente não sabe. Então, assim, eu acho que me salta, me, eu, ficaria mais tendencioso a comprar, muito mais por umas ofertas, igual você está falando, essas facilidades do pós-viver, venda que uma marca tem, do que virar para mim e falar assim, ah, não, se você comprar essa bicicleta aqui, zero com a gente, a gente vai te dar a garantia vitalícia do quadro. Cara, tá bom, é maneiro, né? Se está oferecendo, é ótimo, mas eu prefiro muito mais que seja uma empresa que me dê uma garantia, que tenha uma resposta pós-venda maneira. Legal. Entendeu? Isso é importante demais. A gente ouve muito também o seguinte, ah, tem garantia, vitalícia, isso também foi dito, tem garantia vitalícia, aí beleza, aí você, o quadro quebra, temos histórias aqui em Teresópolis, temos, sem dúvida, seu quadro quebra, você leva para a garantia, a garantia só retorna falando o quê? Mal uso, mal uso não está na garantia, aí você fala assim, pô, não foi mal uso, teve, 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 e aí vem a discussão, ah, então eu vou processar, meu irmão, é uma dor de cabeça para processar isso daí, é um investimento que o cara às vezes vai ter que pagar, que o advogado não vai querer assumir o risco, ele vai ter que pagar o advogado, vai ter que pagar as custas do processo, se ele não tiver gratuidade de justiça, vai ter que esperar, ano pelo menos ele vai esperar, a não ser que ele faça um acordo, mas pode ser que chegue, não seja nem só ano, pode ser que seja anos, no plural, para resolver um problema, ou seja, ele vai ter que comprar uma outra bike, para lá no futuro, ele ter o retorno da, daquela bike ali que ele está resolvendo ainda, então garantia vitalícia, é, não que enche os olhos, não, é muito mais assim, quando você vira para mim, você fala assim, pô, essa empresa aqui, você está falando da Oja especificamente, mas você poderia estar falando da especialidade, como o Isaac falou aqui, que dá um retorno maneiro, pós-venda, e isso daí, cara, é a maior propaganda, que a loja, que a marca pode ter, você fala assim, cara, essa marca aqui, é famosa, por atender bem, quem compra da marca dela, essa marca aqui, é famosa, por destratar o consumidor, depois da compra dela, que a gente tem marca, do Brasil, com nome, que quando a gente vai lá na internet, a gente, pô, eu fiz um corte do Kito, que aí você vai, que ele estava falando mal de uma marca, que não interessa também, mas quando você vai ver nos comentários, a galera chutando, qual era a marca, e chutando uma outra, que você via, que tinha problema de quebra de quadro, ali na parte do canote, o tempo todo, e não dava um feedback, entendeu, não dava um retorno, para o cliente, pós-venda, mas enfim, fiz essa pausa aqui, para dizer para vocês galera, que a gente vai fazer o sorteio agora, então, da creatina, primeiro, da creatina, não são do Zabal, da creatina, então, quem fizer, o primeiro superchat, não importa o valor, pode ser o valor mínimo, do superchat, que eu acho que é 5 reais, quem fizer o primeiro superchat, com a palavra-chave, que aparecer aqui para mim, vai ganhar um pote de creatina, de 250 gramas, da farmácia de manipulação, Farma Débora, extremamente seguro, extremamente puro, importante, 25 marcas de creatina, que tiveram sido, foram reprovadas agora, por impureza, você compra creatina, e está tomando outra coisa, então, loucura, vamos lá, Zabal, já te dei tempo suficiente, fala a palavra-chave aí, para a galera, para a creatina, para a creatina, vamos falar Débora, então, da farmácia Débora, palavra-chave Débora, quem fizer o primeiro superchat, com a palavra, Débora, ganha creatina, enquanto isso, eu vou voltar aqui, para o Zabal, Isaac Matheus, botou aqui, qual a melhor escolha, da bike elétrica, escolher pela bateria, ou motor, ou é possível, fazer upgrade, motor, bateria, vamos ter que cortar, essa pergunta aí, vamos lá, quando você vai comprar, uma bike elétrica, você vai muito, pela autonomia, ou pela potência, então, eu acho que depende, né cara, então, até bike normal, quando eu vendo na minha loja, eu sempre gosto de perguntar para o cliente, qual o estilo de pedal dele, o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer, né, e vamos das hipóteses, por exemplo, um cara que quer uma bike elétrica, para mobilidade urbana, mobilidade urbana, ele pode comprar uma bike, até com motor, no cubo traseiro mesmo, como a gente estava falando, que vai ser uma bike, vai tender legal, vai ser uma autonomia bem bacana, um ótimo custo-benefício, porque não tem necessidade, de comprar uma bike cara, para uso urbano, porque você vai pegar uma bike, mais específica, para fazer um mountain bike, prático de mountain bike, as maioria das bikes assistidas agora, ela tem, principalmente as full, ela tem uma pegada meio para o mountain, elas tem uma pegada meio, um espirão largão, mais bruto, então, às vezes não é a ser a pegada do cara, para o cara comprar uma bike, daquela para ficar rodando de uso urbano, não é legal, aí por isso que eu gosto sempre de perguntar para o cliente, não, beleza, mas vamos focar aqui, em potência e autonomia, autonomia é o tempo, é a quilometragem que você consegue utilizar, aquela bicicleta, sem ter que dar outra recarga, potência é um empuxo, é o empurrão que a bike vai te dar, torque do motor ali, é o torque, é o carro 1.0 e o opalão, um cara que vai fazer uma mobilidade urbana, você, assim, tu me corrija se eu estiver errado, mas, eu acho que o cara tem que priorizar a autonomia, a potência nem vai ser tão importante para ele, mas, eu acho também o seguinte, a gente vive num lugar de serra, a gente tem muita subida, mesmo em cidade, a gente tem as subidas bem pegadinhas, bem pegadinhas, aqui estão principalmente, então, o cara, ele vai ter que parar para analisar, o tipo de bicicleta, Zabal já falou, tu não precisa pegar uma bike full suspension, com pneu largão, para andar na cidade, isso, beleza, então, você vai pegar uma bikezinha, mas, pode ser até uma bike mais, normalzinha, que eu digo, é aquela bike mais magrelinha, com os componentes não muito, mas, não é nem intermediário não, de entrada mesmo, já vai ser suficiente, mas, em relação a bateria, você vai focar mais, em uma autonomia, para o cara poder andar mais, quilometragem com ela, do que potência, mas, se é um cara que mora na serra, onde o cara mora, tem muita subida, ou o trajeto que ele vai fazer, sempre, tem muita subida, ele também tem que ficar esperto, com a potência, eu sempre falo o seguinte, mesmo, se o cara, for de uso urbano, se o cara puder investir, em uma bike legal, uma bike que dá, para ele fazer trilha também, ele vai ter uma bike melhor na mão, para tudo, é verdade, sem dúvida, vai ser uma bike melhor, tempo de uso urbano, ela vai ser melhor também, só que assim, eu sempre falo o seguinte, tem gente que tem uma pegada de, vamos para a prática do esporte agora, para quem gosta de treinar, fazer uma puxada mais, uma pegada mais, mais forte, o cara que, tem gente que tem um estilo de pedal, que gosta de uma pegada mais bruta, tem uma pegada mais de, de single track, gosta de andar mais, numa trilha mais fechada, muito, entendeu, muito, mais radical, aí o cara tem que ter um motor, mais potência, entendeu, um motorzinho mais potência, de tentar alinhar os dois junto ali, não precisa de ter autonomia, tão boa da bateria, porque, costuma ser pedal curto, esses caras costumam, é mais circuito, costuma andar mais, uma pegada mais, não faz longão, não gosta de fazer, os pedaços loucos longão, mas agora, se for uma, uma pessoa que já gosta de fazer, uma longa distância, acima, vou botar, 100m, isso, a maratoma, acima de 90km, acima de 100km, aí eu já consegui pegar uma bike, com uma potência de bateria maior, que vai te dar uma autonomia maior, entendeu, aí, a potência maior, da autonomia maior, então, uma bateria mais potente, Ah não, a bateria mais potente, não, estou falando da potência do motor, do motor? Para te dar um torque maior, não, o motor que você coloca, ele deve comer mais bateria, é, quando você coloca, no mais potente dele ali, é, o legal da assistida, igual por exemplo, você tem a bike assistida lá, que ela tem 5 níveis, esses 5 níveis aí, é muito legal de você usar, a gente hoje em dia, tem motor Shimano, você falou que é especializado, tem o motor próprio dela, e tem mais algum outro motor, motor Bosch, motor Bosch, no Brasil, isso, motor Bosch, vem na marca Trek, e está vindo nas canões dele, tá, e esses motores, eles tem variação de potência, variação nominal ali, é o que? Tem, 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 quais são, você sabe as potências, tem, uma bike de entrada elétrica, qual o motor, qual é a potência do motor? É, tem uns que tem 350, tem uns que é, é watts, É, watts, e tem uns que é motor de, aí os mais potentes são de 800, é, watts de potência ali, mas, mas basicamente, é, são dois tipos, 350 ou 800? Não, aí tem uns intermediários também, tem bastante variação, tem uma variação legal ali, de marca para marca ali, mas uma bike que tenha um motor de 800, ela vai consumir mais, o motor de 800 consome mais bateria do que o motor de 350? Então, se você botar no máximo dele, ele vai ter mais torque, ele vai ter mais força, aí ele vai consumir mais. Se você botar, por exemplo, as duas bikes, fazendo um comparativo entre as duas, uma com motor de 350, uma com motor de 800, você bota as duas na, na força maior dela ali, no boost, vamos falar assim, as duas estão no boost, a de 800 vai comer mais bateria, vai, vai comer mais bateria, vai puxar mais, é, vai puxar mais, é, é por isso que eles colocam a bateria mais forte nela também, mais potente nela. E é por isso que é importante que o cara que vai, vai pegar, por exemplo, por uma mobilidade urbana, que talvez nem valha a pena, ele ter um motorzão desse de 800, porque ele vai perder a autonomia. Porque ele vai nem usar aquela potência do motor todo ali. E essas que tem os 6 ciclos de estágio, igual eu te falei, ela tem muita potência mesmo, de verdade, você coloca no máximo dela, a bicicleta é forte, cara, mas é assim, se eu te falar, tu não acredita. Uma suposição, eu tenho... Você tem um cliente teu que está competindo de e-bike? Tenho, tenho cliente assim que já foi para a competição. Tem. Já competiram aí. Por que? Porque a competição de e-bike é uma parada maneira, né, cara? Tem, já tem dois clientes que já fazem a competição. Eu tenho a... Já foram para a competição aí. Tem até um cliente meu, que é de Guapi também, que teve até hoje na loja, ele compete também. Porque você pega assim, eu vou competir de... Vou fazer um XCM, normal. Ah, vão ser 70 quilômetros. Vão ter... Minhas preocupações, 70 quilômetros, vamos dar um exemplo, 2 mil de altimetria. Então você começa, bom, beleza, já sei que a quilometragemã já distância é 70 e que vai ter bastante subida, né? Sim. Então vamos ver agora o desenho do relevo ali, aquele gráfico de subida e descida, tentar entender aonde que vão ter as subidas e aonde vão ter as descidas, as retas, para você fazer o teu plano de aonde você vai gastar, queimar o fósforo, né? E aonde você vai se proteger ali. Na e-bike, além de tudo isso, você tem o lance do seguinte, você não pode, você não pode, mas se você ficar sem bateria no meio de uma prova, tu tá enrascado. Então o cara, além de tudo, ele tem que saber dosar, aonde ele pode usar o boost, aonde ele tem que usar. Saber o circuito que ele vai fazer, todo, a altimetria que ele vai pegar, aonde ele vai poder usar mais. E aí, entra a questão, mas isso eu acho que, que eu acho que dentro da e-bike, isso que eu ia te perguntar, não sei se você sabe, mas eu acho que as categorias, existem subcategorias dentro da e-bike, que eu acho que é relacionada da potência do motor, não tem não. Eu não sei, cara, se alguém do chat aí souber, também puder. Eu também, você sabe, nas partes das provas, eu tô meio por fora um pouco também. Porque se você pensa o seguinte, o motor pode ter 350 watts, ou 800 watts, não importa, o limite é 45. Passou de 45, ele corta, não é verdade? Mas eu acho que, se eu não tô enganado, não tem muitas subcategorias ali não, Elis. Tem algumas provas que sim, as mais específicas, eu acredito que sim. Olha a minha lógica aqui. Tem umas provas mais top, agora mais umas provas que estão fazendo, algumas provas estão começando a acrescentar agora, né, a assistida, algumas provas. Você pega o Iron Biker, que a gente tava conversando aqui antes do podcast. O Iron Biker tá trazendo uns terrenos assim, insanos, cara, de subida, subida, pô, tinha uma subida ali, cara, que um cara da, acho que Luciano, da Seven, lá de Mariana, eu acho que é Luciano o nome dele, mas posso estar errado, enfim, o cara de lá, o cara tem uma loja lá, é um cara conhecido, ele subiu de a bike, aquilo que eu fiquei olhando, o cara literalmente escalando, parecia um cabrito, cara, era uma cachoeira, o cara subiu. Agora, não tinha ninguém de bike normal, provavelmente a galera da Elite subiu também, mas não tinha ninguém de bike normal, era todo mundo empurrando. aí eu penso assim, uma bike com motor de 800, num terreno desse, que é uma subida técnica e bem inclinada, que o cara perde, que você não embala, entendeu? Quando você terminou de dar uma pedalada, tu já encontra um outro, um outro obstáculo, que te trava de novo, e tu tem que empurrar de novo, toda hora tu vai dando tranco assim, subindo, sabe? E te dá aquela potência, o motor vai te dar. O motor vai te dar. Então, você que tiver uma bike de 800 watts, você vai ter vantagem em cima de um cara que está em um e-bike de 350. Sem dúvida. Mas se for um XCM só de estradão, o cara de 350, se a bike gerar mais autonomia de bateria, o cara vai ter vantagem, porque tu não vai, tu não precisa dos 800 de potência. Chegou em 45, vai travar mesmo, vai desligar, então... Isso, então, aí tem muita variação hoje em dia, tem muita gente que está começando a competir agora, principalmente o comentor do pessoal que está competindo aí, aí teve dois clientes meus que estavam competindo, e um dia estava até comentando sobre isso. Ah, não, porque a mim eu fiz dessa forma, que eu botei assim, 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 tudo isso é muita informação. Muita coisa que está chegando ao mesmo tempo. Isso, então, aí ele vai ter que ajustar a bike para ele ler qual, o que ele anda melhor no, a potência, por exemplo, igual eu te falei, tem o eco, o trail, o boost, ele vai ter que alinhar ali no aplicativo dele e botar qual a pegada dele. Para a prova específica. Isso, ou então botar a pegada dele o que ele usa mais, qual a potência que ele usa ali mais, se ele usa o trail, ele vai botar a potência máxima no trail, que é um intermediário ali, ele vai ter que ajustar a bike ali. mas aí você tem razão, é, aí o cara de 800 sempre vai ter vantagem, porque ele vai ter mais margem para ajeitar o motor dele. É. Se ele vai ter uma prova de maratona que é mais estradão e ele não precisa daquela potência toda, ele joga, ele configura o motor para ter mais autonomia. Entendeu? E o cara de 350 ele vai ter sempre a limitação da potência do motor. Isso aí. E o torque do motor ali na hora que você coloca ali, aumenta o torque ali também, você sente muita diferença, você bota o torque máximo do motor, principalmente essas mais brutas, quando você coloca o torque máximo ali, você sai na bike, você sente a bike tirando um tranco para frente. Isso está virando Fórmula 1, daqui a pouco vai ter igual corrida de carro. Isso aí. Você tem um carro montado, mas aí você pega dois pilotos da mesma equipe e um, pô, o cara manda bem para caramba o outro, não consegue mandar. Tem o ato do piloto, mas é o setup. Ele vai ter que ajustar a bike para ele, essa configuração ali vai ser essencial. Isso daí, o cara que souber mexer ali, quanto mais o cara andar e focar ali naquela parte da configuração para ele, que você ajustar para ele ali, ele vai levar... Pô, e eu que gosto de coisa eletrônica, eu estou com o olhinho brilhando aqui, Zabal. Vai brincar, vai brincar. Meu amor, eu não vou comprar uma bike elétrica agora, fica tranquilo. Se ela estiver assistindo, ela está nervosa. Se comprar, eu temos lá para oferecer. Não faz isso não, Zabal. Pô, faz isso comigo não, cara. Vamos ver se alguém quis participar aqui do nosso, da nossa creatina. Ó, tivemos aqui. Galera, ó, eu já vou voltar para lá, para as perguntas do chat e tal, mas um monte de gente botou aqui Débora, mas não fez o superchat. Tinha que ter feito, deixei claro. Esse da creatina era fazer um superchat com a... com a palavra Débora. Então é o seguinte, na minha tela, eu vou até tirar uma foto aqui agora. Eita, caiu a camisa aí, Zabal. Pera para mim, por favor. Eu vou tirar uma foto aqui agora, para não esquecer, mas foi o Marco Juliano que ganhou. Juliano, depois eu te entrego, Juliano é daqui da cidade, mesmo, então fica mais tranquilo para entregar. Você deu bem, Juliano. Mas eu quero agradecer também, vou até botar aqui na tela para vocês, deixa eu ver se apareceu. Apareceu aqui o Juliano, quem também tentou, que fez um superchat muito generoso aqui, foi o Einstein Informática, do nosso amigo Ailson, que eu tenho dificuldade, mas Ailson, gente boa demais, teve aqui. Eu também conheço. Gente boa demais, eu gosto muito dos dois, aliás. Um grande abraço para vocês dois e muito obrigado pela ajuda. Juliano, eu te entrego essa creatina, depois eu te mando a mensagem aí que a gente combina a entrega, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente pode fazer o sorteio das paradas do Zabal e aí enquanto a gente dá o tempo e a gente faz um pouco de suspense para ver quem ganhou, a gente vai lendo o chat todo, que está bem movimentado hoje, a gente vai lendo o chat todo e respondendo as perguntas. Fazendo as perguntas. E enquanto a galera... Vamos falar de novo aqui, pessoal. Primeiro, se tiver alguém no Instagram, já sabe, para participar do sorteio tem que estar no YouTube, tá? Vem para o YouTube, é pelo chat do YouTube. Mas vamos lá. Zabal trouxe aqui, foi coisa da cabeça dele, tá? Uma forma de... Como é que eu posso dizer? Agradar vocês, prestigiar, porque assim, eu não pedi para o Zabal, tá? Não foi pedido, não foi nada assim. E assim, cara, se ele tivesse trazido a camisa para sortear já era maneiro. Ele trouxe a camisa e dois manguitos. Então, galera, é só para eu não tirar daqui, vamos levantar de novo a camisa, Zabal? Vamos. Ó, galera, uma jersey. A camisa, você teria tamanho diferente? Tem. Tem também? M, G e GG. Vamos virá-la de frente aqui. Se eu não me engano, acho que P, eu acho que não tem mais não. Aí, galera, camisa muito maneira. Acho que agora a gente pode deixar aqui assim mesmo, que ela vai ser sorteada agora. Quem falar a primeira palavra-chave, agora não precisa de superchat, tá, galera? Agora é liberado o chat geral. Quem falar a primeira palavra-chave, vai ganhar a camisa, a jersey. Quem falar em segundo lugar, é a mesma palavra-chave, tá, gente? Vai ser uma, agora é só uma vez, mas quem ficar em segundo lugar, vai ganhar um manguito de inverno, que se for daqui de Terezópolis, o cara vai se dar super bem, porque está frio, a Zói. Grande abraço para o meu amigo Zói. E quem ficar em terceiro lugar, vai ganhar um manguito de verão. Ambos os manguitos são da marca Barbedo, uma marca muito boa. O Zabal garantiu aqui o seguinte, se você ganhar um desses três, e não for do tamanho, do seu tamanho, ele consegue trocar. Como ele explicou, vai depender da disponibilidade lá na loja. Galera, isso é brinde, então, pô, entendam, né? A camisa, segundo ele falou, que provavelmente não tem P. Aqui que ele trouxe é uma G. Mas, sei lá, às vezes você ganha e é uma M, ele consegue trocar para vocês. Repito, vai depender da disponibilidade. Às vezes ele está falando que tem a M aqui agora, mas quando vai pegar, pô, vendeu lá e tal, e não tem. Então, cara, é um brinde, né? Vamos participar e vamos entender. O manguito que ele trouxe é um GG, e o manguito de verão é um P, mas que é como eu falei. E aí? Tem gente aqui fora, ó, se quiser, entra aí, cara. O manguito de inverno é GG, o de verão é P, mas o Zabal consegue ver a disponibilidade até mesmo da cor. O manguito de inverno é branco e o manguito de verão é cinza, mas tem essa questão da cor. Zabal, fala a palavra-chave. Ó, vou dar um trabalho pessoal aí. Falar a palavra-chave meio grande, vou fazer um merchan de uma vez. Tá. Quem escrever o site da minha loja correta, ó. Mas calma aí, vamos fazer o seguinte então, vamos dar uma dica aí. Como é que a gente fala? Vamos virar de costas, de costas. De costas tem um site. Aí, galera, ó. O site aí, ó. Quem escreveu o site primeiro vai levar a cabeça. É o site completo. Eu vou falar pra vocês, www.zabalbike.com.br www.zabalbike.com.br Acho que não teria como ser não ser com o Z, né? Mas, enfim. Bom, vamos voltar pro chat e aí daqui a pouquinho a gente vê quem são os Felizardos. Lembrando que não interessa o que aparece na tela do seu computador. O seu chat pode estar diferente do meu. Então, para não ter discussões, vale o que aparecer na minha tela. Auditoria pra quem quiser fazer auditoria externa aí. Lá no Instagram, depois vem na Roda Podcast. E se você não tá seguindo a gente, segue a gente lá e outra coisa, galera. Três brindes. Vocês não vão deixar de seguir o Zabal no Instagram. Ele não tá pedindo aqui como regra de nada, não. Mas vai lá, procura Zabal Bike e, pô, prestigia, né, cara? É assim que funciona o mundo. É uma via de mão dupla, tá? Sem dúvida. A gente não precisa ser cobrado pra gente dar uma contrapartida. A gente faz por carinho, né? Ah, galera, vou botar aqui na tela o meu fixado aqui, ó. já que a gente tá lá no início do chat agora. Conheçam as camisas VNR, que é essa daqui que eu tô usando pra quem não viu, ó. Deixa eu tirar esse microfone. que você sabe o que que vai acontecer. Aqui em pé aí fica melhor. Aí, melhor, a gente dá pra ver, ó. Ah, não, deu pra ver. Esse daqui é um modelo, tá? São modelos, todas as estampas são feitas por mim. Eu vou desenhando, eu vou pensando no que que eu vou fazer e cada dia eu vou tentando trazer uma estampa diferente. Camisas feitas em parceria com a Reserva, então, 100% algodão, extrema qualidade. Vai lá no link. Tem o QR Code aí na tela com 10% de desconto, tá? O cupom. Vocês ajudam muito o podcast adquirindo essas camisas. Paim, dando boa noite. Boa noite, Paim. Aí eu botei que... Mário Saragô, boa noite. Boa noite. Juliano, boa noite. Anderson, dando boa noite. Ó, a galera toda tá aí, fechando o ano, cara. GDT, contabilidade e advocacia lá de São José, isso aí, já sei. Tá toda live o cara tá participando aí, gente boa, gente boa. Boa noite, minha primeira Aro 29 comprei com Zabal, lá em 2016. Abraço a todos. Olha aí, Zabal. Grande abraço, obrigado aí. Gente seu ainda. Lucas Picogno. Ó, galera, todo nome diferente eu fico lendo mentalmente antes porque a galera já me fez cair em pegadinha aqui. Boa noite, Lucas. Alexandre Matos da Assunção, boa noite. Magno Vilela, o cara é fera demais, excelente pessoa. Conhece. Conhece. Um grande abraço, Magno. Eu conheço? Eu conheço ele. Eu não tô, pelo nome eu não tô, bom, desculpa Magno, se eu te conheço eu não tô lembrando o que eu moro. Ele organiza muito passeio com aquela menina, esqueci o nome dela. Eu mando esse passeio legal. Francisco Canidé, o Edinho sempre fala muito do Zabal, sempre recomenda. Edinho é outro camarada também sensacional, né cara? Edinho, o cara é... Fantástico, sem dúvida. Um grande abraço. Abração, Edinho. Edinho sempre que pode me dá uma mão aqui. Pode ir. Boa noite. Magno Vilela, boa noite. E tem ótimos preços e uma variedade imensa de modelos de bike. O Magno tá fazendo o teu merchan lá no chat aqui. Obrigado, Magno. Mas é verdade, cara. O cara realmente o Zabal... E o Zabal é o seguinte, o Zabal não perde negócio não, tá gente? Cara, vou aproveitar aqui o chat. Vai ser difícil. Ó, o Zabal, ele é um cara que é o seguinte, você quer fechar um negócio, você quer comprar uma bike elétrica, mas você não tem dinheiro, mas você tem uma bike, ó, escatura, verde, fundo, suspense, você leva a bike lá e o Zabal, ele vai fazer negócio contigo, entendeu? Vai ter certeza. Não, cara, o teu perdo de negócio, né Zabal? A bike que chegar lá, eu perdo. Você sempre foi assim, cara, de acabar aceitando alguns rolos pra fechar o negócio, dependendo da proposta, pegando o bike, você tem o hábito de pegar a bike da pessoa pra revender depois? Eu vejo a oportunidade também, cara, de ajudar a pessoa, né, porque tem pessoas, por exemplo, que não tem nem local de guardar duas bikes em casa, às vezes o cara tem uma bike e ele tem que colocar na troca de outra. Aí, é esse momento que eu chego e a pessoa fala assim, ah, legal, já que você pega a minha, eu não posso ter duas bikes, eu tenho, tem pessoas que têm dificuldade de ter duas bikes. Às vezes a dificuldade financeira também, né? Isso aí, e ajuda, querendo ou não, ajuda ali a pessoa. Não, maneiro, cara, legal. E, cara, eu sou testemunha mesmo, o Zabal, cara, eu sempre vejo ele fazendo, fazendo o máximo pra ajudar o cliente ali na hora de, puxar o saquismo teu que tu tá aqui, não tá aí. E assim, eu falo sempre com os meninos lá, tem uns que até falam assim, você perde negócio mesmo, pegou assim e tal, mas tem bike que às vezes a gente pega na troca, a gente nem ganha naquela bike do cliente, que a proposta nem é essa, é a gente que quer ver o cliente feliz, entendeu? Aí você vende, às vezes você vai vender o mesmo valor que você pegou dele na troca, às vezes pra ajudar a ter outra pessoa também, e vai deixar o cliente feliz, o cliente vai sair com a bike zero do tipo que ele queria sair. E pra galera entender também, não é só pegar uma bike e revender, né, Zabal? Quando você pega uma bike usada, ela passa por todo mundo. Isso aí. O que você faz? Pra galera entender. Então, a bike, ela desmonta toda, faz revisão, a gente confere disco de freio, pastilha de freio, confere tudo, entendeu? Pra ver se tá tudo ok. E sem falar que as bikes nossas semi-novas, eu tenho as bikes lá que eu dou garantia igual de zero. É isso que é bom. Dá garantia também. Eu dou a bike, tem bike lá que eu dou garantia de um ano no quadro, que tem barca que dá um ano de garantia na bike nova, eu dou garantia de um ano no quadro, e dou garantia de três meses nas peças, que é a garantia básica que todo mundo, um representante básico dá. E eu faço isso na semi-nova também, pra garantir que é uma boa compra também. Entendeu? Isso é legal. Já viu, né, galera? Se você tem uma hoje catura verde... Vão lá tomar um cafezinho comigo e vai estar de boa. A hoje catura verde é a minha bike, tá, gente? Eu vou te chamar lá, eu tenho hora de tomar um café. Cláudio Aventura, boa noite. O Zabal é um grande amigo dos bikers aqui de Terea, com toda certeza. Obrigado, Cláudia. Minha clientaça lá também. Cláudia Aventura, eu conheço. Cara, eu sou péssimo. Cláudia é família. A irmã dela também é minha cliente lá, muito bacana. Meu mouse, claro, não funcionar do nada. Calma aí. Cláudia é professora. Vander, boa noite, galera. Marcelo. Valeu, Vander. Marcelo, foto é o Marcelo. Marcelo, não é? Boa noite, acho que é o Marcelo. Marcelo. Marcelo, que acho que é de Niterói, que veio aqui pra Terea, comprou a bike contigo lá, eu acho que é ele. Ele é fotógrafo. É, pelo menos ele é. Você falou, Marcelo, tá sumindo, cara. Um abraço, Marcelo. Ele é teu fanzaço, ele não perde muito. Ele é gente boa, cara, a gente fez um pedal juntos, gente boa pro caramba. Fernando Augusto Boasabal, Salve, Magno Viné... Fernando Augusto é... Meu cliente é Taça também. Fernando Augusto... Fernando Augusto ou Antônio Augusto? Eu esqueci, acho que eu conheço. Fernando Augusto ou Antônio Augusto? Fernando Augusto. Tá, Fernando Augusto. Não tô lembrando o que é, não. Antônio Augusto. Magno Vilá... De repente, provavelmente eu conheço. O cara tá mandando... É, não... Eu falo o nome às vezes ali, né? Pois é, cara. Eu tenho um problema com o nome, cara. Quer ver outro problema sério que eu tenho? Acho que a maioria tem. A gente conhece a galera pedalando. Aí o cara tá... De roupa, de ciclismo, capacete, óculos... Aí o cara chega no Zabal... Aí o cara não falou contigo ainda, você meio que tá olhando pro cara assim, eu não te conheço. Daqui a pouco tu tá de costas, o cara fala alguma coisa, tu ouve a voz, tu fala assim, é o fulano de tal. Aí tu olha, você é o fulano de tal. Você pedala com o cara direto e no... Isso aí. É engraçado. Eu sou péssimo pra guardar nome também. Eu guardo muito a fisionomia da pessoa. A pessoa pode ir na minha loja, pode demorar cinco anos pra ir depois, que eu vou lembrar que até tem uma loja, mas o nome eu não lembro. Pra eu guardar o nome, tem que ser umas três, quatro vezes. Isso também, também. Pra pegar o nome. Legal. Aí ele botou aqui, o Magno botou, bora jogar o pé de vela, pedalar é vida, e bikes você compra no Zabal. Obrigado, Magno. Isaac Matheus, boa noite. Aí o Magno botou aqui, o sucesso vem sempre com a dedicação e perseverança, parabéns, Zabal. E o, rapaz, esse mouse de vez em quando me dá uma... O Einstein Informática, nosso amigo Ailson botou aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Já virou o jargão dele, né, cara? Isso daí não tem jeito. Boa. Um abraço, Ailson. Bom, aí tiveram aquelas perguntas que a gente já falou, que é de e-bike, então aquele volta aqui pro assunto de e-bike, o Magno Villela. Hoje existem modelos de bike totalmente eletrônica, a evolução é assustadora. É, a gente tem, a gente tem uma dupla discussão aí, né, uma dupla evolução. A gente tem a assistência, o motor, a e-bike, né, a e-bike é uma coisa, e as bikes eletrônicas são outras, que no final das contas você vai ter uma e-bike com todos os componentes eletrônicos também. Mas são evoluções que estão andando paralelas, mas que foi um boom assim também, né, por exemplo, você, o câmbio eletrônico que eu tenho na minha bike é um troço fenomenal, cara. É necessário? Espetacular. Na boa, é necessário? Não. Tirou peso? Eu achei até que tirava, mas não tira. Que é o que você tira de cabo de aço ali e você bota de bateria. Então, tirar peso eu acho que não tira não, Zabal. Mas, meu irmão, na hora que tu, só encosta o dedo no botão e muda a marcha, você quer subir três marchas, você encosta e segura. Você quer descer três marchas, você encosta e segura. Cara, é a famosa direção hidráulica do carro. Você lembra? A tecnologia, ela veio pra, pra ali ali. Ela pode, algumas horas, o câmbio eletrônico, por exemplo, ele já era muito antigo. Saiu algumas vezes, não deu certo. Eu acho que a SRAM é que deu uma... Aí depois veio, pegou. Agora pegou de vez, já tem bastante, já tá no mercado. Eu acho que o GX eletrônico é que fez a coisa aquecer. Porque a SRAM tinha o X, XX1? O XX1 ou o X01? A SRAM e o XX1, que era o top deles, né? É eletrônico. Era eletrônico. Absurdo de caro. Aí veio o GX eletrônico, que caiu muito o preço. O meu é o GX eletrônico. E ainda ele é caro, mas, cara, ele é muito bom. Muito bom. Agora, é igual o carro. Você lembra quando o carro, o vidro era manual? Lembro. Eu lembro. Aí tinha um carro com vidro elétrico. Aí, porra, bobeira, é só girar a mão aqui. Dá mais problema. Aí tu compra um carro com vidro elétrico. Ninguém mais quis vidro manual. Hoje em dia, nem tem mais carro com vidro manual. Quatro portas mesmo também. Isso é a mesma coisa. Direção hidráulica. A direção hidráulica, eu lembro que era molequinho. Aí, a direção era dura, né? Aí o pessoal, não, porque a direção hidráulica é perigosa, porque fica molengo. Imagina você em alta velocidade, você vai capotar. É isso aí. Irmão, depois ninguém mais queria carro sem direção hidráulica. Carro dos portos, hoje nem vende. Aí vem a direção elétrica. Ninguém mais quer direção hidráulica. É isso, cara. Então, assim, hoje a gente tem o câmbio eletrônico, hoje a gente tem o canote com acionamento eletrônico também, sem fio, né? Esse eu nunca usei, não sei, mas deve ser maneiro. Você já usou? O canote, não. O canote com... Mas deve ser legal. É bom que visualmente dá uma desentupida ali na frente, né? Isso é que é legal. É. A tecnologia, né? Vai limpando, a bagulha fica no pita, né? E agora, acho legal. Eu fiquei com o Alex aqui no último podcast tentando lembrar o nome, mas a gente errou o nome completamente, que é o Flight Assistant, que é o... que é aquele... na suspensão dianteira, que faz a leitura e ele faz a trava da suspensão automático, de acordo com... É uma inteligência artificial ali. Ou seja, você somar tudo isso numa bike elétrica, por isso que eu falei, são duas coisas em paralelo, mas, cara, se você somar essas tecnologias aí, meu irmão... É muita tecnologia. É. Maniando, cara. Eu tava falando aí do... É da... Se não me engano, do motor que ele falou, o Magno que falou sobre a respeito da... O Isaac fez muita pergunta aqui. Na última que foi, foi que hoje existem modelos de bikes totalmente eletrônica, evolução assustadora. O motor... Ah, lembrei. Foi o Isaac que botou aqui antes, qual a melhor escolha da bike elétrica? Escolher pela bateria ou o motor? Ou é... Aliás, ele perguntou se era possível fazer upgrade de motor e bateria, a gente não falou, né? Upgrade de bateria e motor? Então... É na e-bike. De princípio... Eu acredito que futuramente vai existir isso daí. Hoje não tá valendo a pena. Vou afastar aqui. É só puxar, só puxar. Então, hoje não tá valendo a pena fazer isso. Mas eu acredito que futuramente vai poder sim. É. Nas baterias já estão fazendo. Bateria, você pode comprar uma bateria mais potente, encaixa na bike ali. O Marinho tava me mostrando, ele comprou... Ele tá com a Specializer de estrada. elétrica, assistida, né? E ele tava falando comigo que ele comprou nessa bike, não é uma bateria extra, é um extensor. Cara, não sei direito o que que é, mas é uma parada que você encaixa na bateria que já tá lá. E ele... E ele aumenta. Isso também. Isso é legal. Isso é legal. Eu lembrei o comentário que fizeram ali, acho que foi o Magno que fez, a respeito do câmbio todo eletrônico. Já montamos bike lá com o câmbio todo... A bike é toda eletrônica, né? Aí você bota o perfil que você quer de pedal, ela troca a marcha sozinha pra você. Ah, tem isso, né? Troca a marcha sozinha pra você. O Shimano, o XT, novo... Mas é eletrônico? É eletrônico. Eletrônico é... Motor elétrico também. Motor é... Ou é bike normal. O câmbio também é eletrônico aqui? Não, o câmbio é eletrônico, mas a bike é assistida ou não? A bike é assistida. Assistida, né? Isso, ela... Eu acho que essa tecnologia é só pra bike assistida, né? Só pra bike assistida, porque ela faz a leitura da potência do motor... Do que o cara tá pegando, ela vai trocando a marcha sozinha ali. Aí você... Volta no aplicativo também, aí você escolhe o nível de pedal que você quer. Cara, eu vi um... Já vem de duas assim. Eu vi um rio já. Eu não sei se isso aí é protótipo ou se essa tecnologia existe. Sinceramente, eu não sei, mas... Enfim, que você não tem nem mais o sistema de peão no K7 lá. Você vai ter um peão único e no motor, dentro do motor... Já vai embutir. É que ele vai fazer a troca de marcha, né? Ali dentro pra deixar mais suave ou não. Entendeu? Tem muitas revoluções aí. Vai. Tem bastante coisa por ver, cara. Tem bastante coisa por ver. Já tá assustando. E aí entra a pergunta. Vale a pena comprar uma bike elétrica no momento? Essa é que é a grande discussão. Eu acho assim... Tirando de lado o teu lado vendedor. Tirando de lado o meu vendedor, eu acho assim, eu sempre falo pros meus clientes, nada é caro se você estiver usando. Se você comprar e deixar parado lá, não é legal. Agora, esse momento, por exemplo, se mesmo o cara compra aqui, ah, daqui dois anos vai sair uma tecnologia nova, tem nova? Pô, mas ele curtiu aqueles dois, três anos ali. Aquilo ali ele vai curtir, ele vai ter momento, história pra contar, ele vai curtir aquele momento da vida dele, entendeu? Ele vai ter até uma história pra contar que ele pegou das primeiras bikes, que era assim, assim, assada. E é legal, eu acho, passar por esse... Tudo por esse... E tu falou uma parada muito foda agora, desculpa o palavrão, galera, tu falou um negócio muito maneiro. Sabe de tudo que você falou e sabe qual é a única coisa que não tem dinheiro que compra? O tempo. Isso aí. Tempo, meu irmão, não dá pra apertar o pause igual a gente faz no vídeo, não dá pra você ir lá no banco pegar um empréstimo. Não dá. E você curte cada momento aqui. É verdade. E bike, cara, pode perguntar a qualquer uma, qualquer pessoa que tem uma bike. Se perguntar pra você, você lembra da primeira bike que você teve? Você vai puxar lá no fundo do baú, você lembra a primeira bike que você teve, da forma que foi que você pegou, se foi como criança, que se teu pai foi junto, ou se não foi. A bike era da minha irmã, era uma calói dessas, daquela época lá, que você comprava no mercado, que... Eu não lembro agora se ela tinha, acho que ela já tinha marcha, não lembro o tamanho da roda, mas eu lembro que eu não dava pé do pedal pro banco, então eu sentava no quadro pra pedalar. Eu aprendi quando eu era criança, eu andava... É verdade. A bicicleta é grande, eu tinha aprendido aí... Mas é... Zabal é um vendedor do carinho, né? Se você analisar, tem cliente, cara, que quando vai trocar de bike comigo, é legal isso, é bacana. E eu falo pro cliente, quando ele vai deixar a bike, ele para e fica olhando assim, ó, já teve cliente de se emocionar na hora de deixar outra bike comigo que vai levar outra nova, de se emocionar, de se lembrar. Aí o cara fala assim, porque eu passei em muitos momentos bons, dá uma certa tristeza de deixar passar, só que eu não posso falar com duas, mas assim, tu vê que tem cliente... Eu tenho cliente também que não vende, ele compra outra bike e não vende o que ele tem. Tem muita gente que não entende. Tem história em cima da bike, é bacana. Tem muita gente que não entende por que a gente investe tanto dinheiro em bicicleta, né? Não entende. Mas talvez porque não tem a experiência que a gente tem, experiência que eu digo, não é de tempo de uso não, é uns momentos em cima da bicicleta, eu acho que... Não tem preço que pague. Cara, não tem preço. Tem não? É gostoso demais, você vai ter história para contar para o resto da tua vida. Você está lá com os teus netinhos, com os teus filhos lá, maiores, contando, eu fiz isso, 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 bacana demais. Quantas risadas eu já dei com essa galera que a maioria está no chat aqui. Quantas amizades eu fiz, Osabão? Muito aí. Todas essas amizades que você vê eu tendo hoje, elas têm o mesmo tempo ou menos do tempo que eu te conheci, porque é a galera da bike, e eu conheci todo mundo depois que eu comprei a bike contigo. E é bacana. Então, você vê, não tem tanto tempo assim, a gente está falando de um período ali de um pouquinho antes da pandemia. E a galera, tem uma pegada diferente, né? A galera de bike, né? É uma amizade legal. Aliás, eu pergunto isso para todo mundo que senta aqui. Por que a amizade que é feita na bike, ela é tão mais sólida e tão mais intensa do que as amizades que eu fiz em faculdade, que eu fiz em colégio, se bem que a do colégio também eu tenho muita força. Eu acho que é porque todo mundo pensa da mesma forma ali, né? Todo mundo, né? Eu vou repetir o que eu sempre falo aqui, eu acho que tem uma parada a mais. Eu acho que tem o lance do... Quando você está pedalando, a gente vai para o... Tanto de estrada, às vezes você está no meio de uma rodovia a 100 quilômetros da tua casa. Numa mountain bike, você pode estar no meio do mato, pode nem estar tão longe, mas que não tem sinal de celular, que não tem uma casa perto. E aí você tem aquele grupo de amigos ou aquele amigo ali. E aí, implicitamente, você está entregando a tua total confiança de que aquele teu amigo não vai te deixar na mão e vice-versa. E essa... Aí vira amizade de verdade ali que acontece por isso. Também. E as coisas acontecem, os problemas acontecem. Acontece. Cada história que tem, né? As histórias que você... Vira história no futuro. E aí, tirando o Jorginho que foi um socorrer da onça lá no Jacarendá, né, Jorginho? Mas, enfim, quando você tem um pneu furado, quando você tem um problema na tua bike e todo mundo para para dar um jeitinho, para achar uma solução, quando você cai e teu amigo está ali, eu acho que é isso que faz a amizade ser tão forte. E o cara pode ter certeza que se você tem um problema ali, ele vai te esperar, ele vai te ajudar, ou ele vai empurrar a bike junto com o tio. Exatamente. Isso é legal, né? Exatamente. Já teve pedaços de... A bike estava boa, não foi nada de problema disso, mas, pô, o cara está com câimbra na perna, ele não consegue pedalar, ele está longe. Está lá, cara, cada um de um lado segurando nas costas, pedalando e empurrando o cara. Isso é legal. Morra acima, entendeu? Pô, quebrou uma corrente, os caras empurrando, amarrando... Aí vem a história. Aí sempre você encontra aquela pessoa ali e o cara vira o teu amigo que está sempre lembrando. E essas histórias vão parar todas no balcão lá da tua loja, né? Isso é bacana. Mas essa resenha é boa demais. Eu gosto. Isso daí é o lado bom além de você, óbvio, bancar tua vida com o lucro do teu trabalho. Não tem dúvida. Tirando essa parte financeira, uma das partes boas da tua loja é que você se diverte com a história de todo mundo. Divirto demais. A coisa que eu mais gosto é... Tem alguns que falam que eu sou até psicólogo lá da bairro. É verdade, mas é verdade. É muito bonito. Eu tenho cliente... Eu vou mandar até um abraço para os meus clientes lá também. Eu tenho muitos clientes de parte de Santaleixo também, de Magé. O pessoal vem aqui em cima. O pessoal vem... Aí tem gente que... Tem muitos amigos, os caras acabaram virando amigos também, que vêm falando na minha loja. Vou lá no meu psicólogo, Zabal. Aí vai lá e vai trocar ideia mesmo. Vai nem comprar nada. Aí a gente acaba comprando também. Vai troca de ideia, sai troca de pedal, de amizade também. Isso é legal, cara. É muito bom. Esse lado que você está falando é o lado do comerciante tradicional, que está se perdendo hoje em dia muito por essa questão de comprar pela internet. Mas é uma coisa que quando você para para ver os comerciantes de cidades pequenas como a nossa, o cara tem que ter essa pegada. Que é essa pegada de estar ali sempre disponível, sempre com um sorriso na cara. Mesmo às vezes você está no pior dia da tua vida. É verdade. Entendeu? Eu chego com o cliente lá, cara, você tem um problema, respira fundo e dá um sorrisão e atende o cliente com toda a simpatia. E você acaba ajudando um pouco na vida pessoal do cara também e acaba entendendo um pouco lá do que o cliente quer também. É. Acaba entendendo mais o cliente ali, você pega a vida, entendeu? Mas infelizmente a gente está perdendo um pouco disso. Infelizmente, você falou tudo aí, a internet infelizmente está perdendo essa pegada. Muitos, não vou falar que eu não compro na internet, claro que tem coisa também que não tem jeito, todo mundo virou uma febre, não tem jeito. Agora sim, eu vou ser sincero para tu, mas muitos também, cara, compram às vezes e nem vai te dar uma bola, vai te dar uma ligada, fala, Zabal, manda um zap, Zabal, você tem isso aqui? Hoje, cara, tem muitas coisas, por exemplo, igual bike, por exemplo, mesmo, a gente consegue pancar muito o preço da internet aí. Bike está meio que tabelado. É, está tabelado. Mas tem gente, por exemplo, não quer nem saber, nem, às vezes o cara te conhece, mora na cidade, às vezes, podia dar um prestígio para a gente, mas eu entendo também, às vezes a praticidade, tem que ver os dois lados, eu vejo o lado da pessoa também, às vezes o cara trabalha o dia inteiro, não tem aquele tempo e tal, mas é assim, a gente pode dar um alô para a galera, às vezes, eu acho, o site, eu tenho um sitezinho também que tem bastante variedade, vale a pena, eu sempre que preciso de comprar alguma coisa, sempre que eu posso, eu prestigio a cidade. É isso que você vai falar. Sempre, pode ver, eu procuro tal lugar, não vai fazer, às vezes vai pagar um pouquinho, um pouquinho a mais, não vai fazer diferença, igual tu falou, chegar na loja, o cara te atender, o cara te mostrar o produto, você vai entender melhor o produto, e eu confio de verdade, quando eu chego em um lugar para comprar alguma coisa, por exemplo, se eu não entendo, eu vou chegar para o cara e falar assim, qual você me indica, qual que é melhor? Isso é importante, isso está faltando hoje em dia. Apesar da gente ler, claro, tem muita, tem muita, referência hoje em dia, informação hoje em dia, mas é legal, você está ali, o cara vai falar de verdade, olha, isso aqui tem muita propaganda, essa marca aqui é melhor, faz, eu vou confiar em você, eu quando eu chego no lugar para comprar uma coisa, em uma loja, alguma coisa que eu não entendo daquilo que eu vou comprar, eu jogo na mão do profissional, eu falo assim, eu vou confiar em você, essa aqui é melhor, eu quero para isso, para isso, é legal, isso faz parte, é bacana. eu acho legal isso daí, eu acho que tem muito lance de comprar na internet, sim, por questões do preço, e tem realmente coisas que assim, não tem como competir, mas aí, entra um pouco também, como que o cara está conseguindo fazer aquele preço na internet? Qual é a procedência daquele produto? Tem coisas que não tem jeito, você sabe também que, de bike mesmo, você está também, tu olha de bike, você sabe aí, muitos amigos, conhecidos aí, já comprou peças, que achando que era uma coisa, e não era, não tem jeito, assim, não tem como, a gente está no ramo, a gente sabe o que é certo, o que não é, dá para o cara chegar ao preço, não dá, tem coisa que é absurda. Tem coisa que assim, ou vai ser contrabando, ou vai ser peça que foi roubada, de mercadoria mesmo, às vezes não é roubada da bike não, caminhão, carga roubada e tal, cara, ou é falsificado também, tem o risco de ser falsificado, enfim, mas, não tem jeito, eu entendo lá dessa parte também, assim, eu sempre falo, às vezes o cara comprou muito a peça, com dois quilômetros ali, no finalzinho, chega e não está vendendo mais nada, o cara vai queimar o estoque, vou falar, isso aqui vai virar agora para mim aqui, aí o cara vem e bota, mas eu admito, é porque também, quando a gente fala a palavra experiência, hoje em dia é uma palavra bonitinha, que coach, que o pessoal fala assim, não, você tem que vender experiência, o produto e tal, mas não estou falando nem nesse sentido não, é realmente, uma experiência completamente diferente, infelizmente, a palavra que tem é essa, mas, é, eu não estou tentando vender nada, que é no sentido de assim, é muito maneiro você ir em um bike shop, pessoalmente, é legal, e você chegar lá e conversar com a galera, que você encontra, sempre chega, outros consumidores que estão ali, que são seus amigos que estão pedalando, você encontra os mecânicos, que normalmente você acaba tendo intimidade também, o pessoal gosta de fazer uma oficina, trocar ideia, é legal, e é bacana mesmo, e também com o vendedor em si, entendeu, então assim, cara, isso na internet, a gente não tem essa possibilidade mais, mas infelizmente, eu vejo que isso é o futuro, é, verdade, aí o que a gente tem que fazer, nós que somos lojistas, a gente tem que ser, readaptar, algumas coisas, igual por exemplo, o cara, tem lojistas que trabalham diferentes, eu já vi, o cara chegar, num lugar para montar uma bike, e o cara ser maltratado, porque comprou a bike na internet, pelo contrário, você tem que trazer o cara, se o cara quer montar a bike, o tio vai comprar a internet, exatamente, o jovem chefe já vai ganhar um dinheiro dele, por exemplo, na minha loja, o cara comprou na internet, a bike vem desmontada, ele vai trazer a bike, tem que revisar, não tem jeito, a bike vem toda mal montada, você, você ir pré montada ali, o pessoal acha que só botar a roda no lugar, e não é, a bike tem que fazer uma geral na bike, você tem que fazer um tratamento especial nela ali, aí a gente pega a montagem, já é um serviço agregado, nesse meio tempo o cara veio, você aproveita, você vende luva para ele, você vende capacete, você vende, entendeu, você vende uma bermuda, você vende uma sapatilha, se o cara quiser se empolgar, e tu vai pegando o cara devagarzinho, esse cara vira teu cliente, e ele vai consumir ali, vai gastar contigo, vocês não podem pensar só em vender a bike, ah, não comprou comigo, e tratar o cara de forma diferente, não, pelo contrário, eu faço a pegada diferente lá, eu tento trazer o cara para dentro da loja. Deve ser por isso que você tem 31 anos de bike, nunca quebrou, né? Pô, bacana, Zabal, vamos dar uma olhada aqui no chat, que já são 10 e 6 da noite, meu irmão, voa, né? Eu achei que, eu achei que não ia passar tão rápido assim não, muito rápido, é maneiro, A troca de tela é legal mesmo, bacana, espero que a galera esteja gostando aí, gente, eu estou me amarrando, desculpa a galera, que eu cheguei meio nervoso, estava meio tenso, mas agora, eu te falei que no meio, tu ia esquecer que tinha uma câmera aqui, Zabal, qual bike elétrica é recomendável para trilhas pesadas? Como escolher? O Isaac está perguntando aqui. Para trilhas pesadas? Trilhas pesadas. Pode ser uma marca? Bom, lógico, cara, tu pode ser uma marca que você quiser. A bike, uma oz de raso, seria uma boa dica. É o Isaac que está perguntando? É o Isaac. O Isaac, a oz de raso seria uma boa dica. Ela é uma bike full suspenso, tem uma pegada de all mountain, uma trilha pesada, é uns pneus bem barrudão, bateria boa, torque excelente, potência, vai ser a bike legal, e vai poder desbloquear ela, ainda, para 45 km ainda. É, a oz está com uma... Bom, eu curto a oz, cara, muito maneiro, muito maneiro. Tanto que eu tenho a oz de captura e a oz de cadenza, né? Vai que é. Fernando perguntou aqui, Zabal, e o Tiago para a sua loja? Conta um pouco sobre eles, sempre um grande atendimento. O Tiago realmente, ele apareceu ali no... Foi no meio da pandemia? Foi na pandemia. Foi no boom ali de vendas, né? Dá um abração para a minha equipe lá. Ah, abraço para o Tiago, abraço para o Flavinho, abraço para a gente, da galera. O Júlio hoje ficou meio adiantado para ir em casa, mas deve estar assistindo a gente também. O Júlio é o que faz a faca, né? É. Eu vejo as facas lá no Facebook, gente boa também. Então, o Tiago surgiu, cara, ele sempre gostou de bike, ele estava meio afastado da bike, aí na pandemia, aquela pegada forte de pandemia, né? Foi pegadíssimo. Deu um boom de vendas. Foi pegadíssimo demais. Ele estava sempre ali, teve uma troca de ideia legal, aí ele estava sempre ali querendo comprar uma bike com a gente ali, falando sobre bike e tal, conversando sempre, sempre muito desenrolado para começar com bike. Ele sempre entendeu um pouquinho de bike, porque ele já pedalou antes. Aí, na brincadeira com ele, eu falei com ele assim, vou colocar para trabalhar, está todo dia aqui mesmo já, vou começar para trabalhar. E eu estava precisando de verdade de uma pessoa ali para o balcão também ali, estava pegada muito forte, né? Graças a Deus, a pegada é muito forte, até hoje eu falei para caramba na minha loja, a pegada até hoje é muito forte. Foi na pandemia, foi também, mas graças a Deus a gente trabalha bem. Aí o Tiago, eu falei, brincadeira com ele, vamos embora pegar comigo aqui, vamos embora fazer um teste aqui comigo. Era para você ter um teste, ele ia fazer um teste para a gente ficar com uns experiências ali, para ver se, deixa eu te dar uma força então. Aí, aliamos ali, ele ficou me ajudando naqueles meses ali, eu peguei, e aí, gostou, quer ficar? Pô, me amarrei, gostei. E o Tiago é músico, né cara? Tiago é músico. Porque da pandemia, ele deve ter sofrido um baque ali. Isso então, aí ele sofreu um baque ali, ele era músico e, ele é músico ainda, ele tem, eu participei de alguns shows aí, E ele, eu falei era no passado, é por conta da pandemia que eu estava querendo dizer que ele, que a galera da música aí, de eventos assim, sofreu. Sofreu, sofreu muito. Aí, tá nessa pegada até hoje. Ele é, era uma garota, é demais. Tiago vai vir aqui conversar comigo um dia, né? Tiago teve uma experiência de um tombo aí também, que foi um negócio ruim, mas ele esperou, acho que é um negócio legal para trazer ele para conversar aqui também. Tiago é legal que ele está sempre atualizando assim, é um garoto bom, tem lá na loja, porque ele está sempre atualizando, ele tem esse, 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 esse contexto de conversar legal também, igual eu gosto de conversar com o cliente, ele chega o cliente para a terra, ele tem uma pegada de vendedor. É, é legal, ele conversa, não importa, porque lá na minha loja é o seguinte, eu sempre falo, às vezes o cliente vai lá, tem cliente que entra lá, esse dia meu teve um cliente novo lá, um cliente meu que está mudando, está morando pouco tempo aqui na cidade, ele chegou lá, o garoto era tão legal, cara, tão legal, o garoto ficou batendo papo com a gente, ele batendo papo, batendo papo, batendo papo, ele viu umas coisas comigo e ele não comprou, não comprou nada, aí saiu assim, Tiago estava do meu lado, eu que estava tendo o cliente, falei, Tiago, olha só, como é que é bacana, não precisa a gente vender, só vender. Isso aí faz tudo para a gente, é gratificante, você receber o cara, o cara ser bacana contigo também, você troca aquela troca de ideia ali, mesmo ele falou que vai voltar, claro, mas é aquela ideia, e o cara ficou ali, 20 minutos, troca de ideia com a gente ali, 20 minutos foi bom, mas o cara é bacana, mas o cara, sem desculpar, o cara é legal, o cara é bacana, isso é prazeroso, e o Tiago tem essa pegada de conversar também ali, muito ali, de chama... Mas ô Fernando, eu vou conversar com o Tiago para ele vir aqui um dia, tá? Então, pode chamar que vem, qualquer coisa, vem ele e Zabal aqui, que a gente faz um trio, e a gente fala também um pouco mais, porque hoje, cara, o tempo está corrido aqui, Rafael Guerra, qual a palavra-chave? Aqui a gente já falou, Magno Vilela, vários shoppings possuem vagas para carros elétricos, próxima delegacia antiga, tem uma loja de tintas que possui um tótem de recarga para carros elétricos, vamos chegar, e ele continuando falando, vamos chegar em um momento em que as bikes também terão tótem em locais públicos e privados de recarga das baterias elétricas, é um pensamento, mas a bike, é, não sei, é uma, o lance é que, por exemplo, se você estiver num mountain bike, não vai adiantar muito, isso daí eu acho que é mais útil para a mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana é isso, por exemplo, o cara vai para o trabalho, eu já imagino que o cara numa e-bike, ele chega no trabalho, ele já vai espetar ali no trabalho, a bike para carregar, né? Mas dependendo se ele for um funcionário, se o patrão não permitir, ele tiver um lugar próximo que ele possa deixar. A bike eu acho mais prática um pouco do que o veículo, o veículo, que o automóvel, o automóvel é mais complexo ali, a tomada é diferente, tem que ter uma tensão legal ali. Ele continua, a evolução da tecnologia tomando conta dos meios de transporte. Cara, eu vou te falar em relação a isso, a minha opinião própria, eu acho que a bike elétrica, ela é mais evolução do que o carro elétrico. Eu acho que se a gente está falando de uma pegada de acabar com a emissão de carbono, diminuir o consumo de combustível fóssil e tal, em relação ao meio ambiente, em relação à saúde mental de quem mora no centro urbano, eu acho que focar em bicicleta, em bicicleta elétrica, em você dar segurança, fazendo ciclovias seguras, fazendo caminhos em que a pessoa consiga da casa dela, ou bem próximo da casa dela, até o trabalho, até o mercado, sem estar no meio do trânsito, que para mim é uma coisa, para o Zabal, para a galera, para a gente aqui, está acostumado. Por exemplo, minha mãe pedala, minha mãe todo dia, ela está ali dentro do bairro dela pedalando, mas a minha mãe, eu não gostaria de vê-la no meio do trânsito pedalando, porque eu acho que ela não tem a malícia para estar ali. Tem que estar o tempo inteiro, o radar ligado o tempo inteiro. Mas a minha mãe, se bobear, ela faz tudo de bicicleta. E aí, meu irmão, você imagina, se você reduz a quantidade de carro e você aumenta o número de bicicleta, você melhora o meio ambiente e você deixa todo mundo mais saudável, cara. Porque todo aquele estresse que você está dentro do carro, que o trânsito não anda, aí um cara vem, passa na tua frente, pega o teu lugar, tu fica a pé da vida, tu briga, daqui a pouco alguém sai com uma arma no meio de uma briga de trânsito e tal. Meu irmão, na bicicleta é o contrário. O que a gente vê na bicicleta o tempo todo é o quê? É uma amizade crescendo, porque você tem um contato mais próximo. Quando você passa para alguém de bicicleta, igual quando você passa para alguém de carro, que é uma lata envolvendo uma pessoa ali dentro. A bicicleta o cara se esbarra pele com pele, meu irmão. Então assim, é o olho no olho, né? Então acho que a empatia é maior. Então para mim sim é evolução e vou te falar que a bike elétrica é a pegada, meu irmão. E tu pode ver o cara que a maioria dos caras que está passando, mesmo indo para o serviço, está pedalando, o cara está com sorriso no rosto, o cara está mais feliz ali, tu sente no perfil do cara, que entra no rosto, a liberdade. Sem contar a saúde, né, Zabal? Sem dúvida. Sem contar a saúde. Sem dúvida. Leandro, Zabal liberou para 8.3 também? Aí está falando da liberação do motor. 8.3, não. É atualização. Tem que confirmar. Atualização não. Para 45 km, não. Para 45 km, eu ainda estou perguntando. Liberou de repente para 45 km na 8.3. Ou para 42. As novas, sim. As novas já estão liberadas. Agora eu lembrei. As novas já estão liberadas. Para 45 km, vamos desbloquear. Mas consegue atualizar? Se eu não me engano, elas já estão vindo já desbloqueadas para... Não, o cara é que tem uma bloqueada. 8.3. Ah, não. As antigas não. Só as novas. Tá. As novas já estão liberando. As antigas, eu tenho que confirmar isso para ele. Eu confirmo depois. Ó, Maciel Vaz dando boa noite. Maciel Orano. Maciel era o teu mecânico. Abraço, Maciel. Um abraço. Lá no meu dom, acho. Grande abraço, Maciel. Carlos Maurício, boa noite. Alexandre Freitas, boa noite. Flavane, Flavane, Cortes Guerra. Aí botou aqui Débora, mas como eu falei, teria que ser no Superchat. Cara, do nada, posso parar de funcionar. Vamos lá. Aí aqui teve a parte do Superchat. Vou pular aqui porque hoje o chat está lotado, hein, galera. Valeu mesmo pela participação. Zabal, ele financia as bikes. É um parceiro. Ah, tá. Confirmando aqui que o Zabal... Não, o Zabal, o cara, não perde negócio não, galera. Tem como fazer upgrade de motor, Zabal? Acho que você já respondeu, né? Isso. A gente já respondeu. Eu acredito que futuramente sim. No momento... Eu acredito que de repente o cara pode até colocar o motor mais forte, mas tem que botar na conta se vale a pena. Não, até... De repente comprar um motor com um motor separado hoje ainda é caro. Mas aí com certeza também perde garantia. Isso. Porque aí você vai garantir do motor novo, mas aí da bike em si eu acho que você perde a garantia. Você mexeu numa coisa... Na minha opinião, assim, não seria legal hoje fazer esse sistema. Seria melhor de repente partir com uma bike com um motor mais potente. Entendeu? Geraldo Silva dando boa noite. Simone, Mariano... Desculpa, Zabal, está acelerando aqui. É porque daqui a pouco a Nel fecha, cara. A gente tem que ir embora e guardar tudo aqui antes de eles fecharem. Simone, Mariano... E também a galera deve estar ansiosa para saber quem ganhou, cara. Eu estou aqui lendo o chat, o chat não acaba. Vamos lá. Mariano, vamos acabar transformando a bike em uma motocicleta... Sim e não. Sim e não. É diferente a pegada, é diferente. Concordo em parte com o seu... Mas ele botou um KKK no final aqui. Vamos fazer o seguinte. A galera que tem um pouco de dúvida sobre a bike assistida aí, se quiser lá fazer um test drive na loja, pode ir lá fazer um test drive que eu tenho bike com a test drive lá. Olha aí, galera, então fica a dica. Aí vai mudar o conceito sobre a bike aí, porque ele tem um pouco de preconceito e tal. Mas eu acho que ele não tem, eu acho que ele não tem não. Eu vi aí, eu senti. É. Mas como já veio isso na minha cabeça, eu já peguei, já mandei essa pegada para a galera. Minha primeira bike de competição e com marcha foi uma Sprint 10 1982. Tenho ela até hoje, ó, das antigas, hein? É, isso é maneiro. Mário Saragô, não invisto mais porque não tenho. Um abraço, Saragô. Rapaz, eu acho que todo mundo da bike o problema do investimento é quando acaba o dinheiro, porque a vontade da gente é investir sempre, né, cara? Sempre. É, Magno Villela, minha primeira MTB, ele falou da estrada. Minha primeira MTB é uma Calói Supra 30 de 24 velocidades, tem até hoje. Minha parceira de eventos e passeios é a Mara Viana, que a gente estava falando dele aqui. Mara, é isso aí, a Mara. Somos guias de turismo com cada tour e nossa pegada é o cicloturismo. Ô, Magno, vamos, depois tu me manda um direct lá no Vem na Roda, cara, para a gente combinar vocês virem aqui conversar com a gente, com a gente, comigo, né? Beleza? Me manda lá um direct. Ou no Vem na Roda ou no Rotondo mesmo. Matheus Lima, Zabau é o mago das bikes. Um abraço, Matheus. Ó, é o Isaac botando aqui, ó, quando eu vou na loja de bike fico quase uma hora apenas conversando, olhando as bikes. É essa a experiência que a internet vai... Isso, vai acabando aí, né? É. Por isso que eu acho que a galera tem que dar um pouquinho de prioridade também para as lojas, entendeu? Tem um pouquinho. Se você curte essa experiência de ir em uma loja e ficar uma hora conversando, saiba que se você não chegar junto... Incentivar, né? Comprando, porque é o dinheiro que move o mundo, uma hora você não vai poder mais ir na loja e ficar uma hora porque não vai ter mais loja, cara. É isso. Essa é a pegada. Eu não digo pra galera comprar tudo, não, porque tem coisa que a gente não consegue combater a internet mesmo, né? Estou dizendo o seguinte, eu concordo contigo, mas o que eu quero falar é a gente... Quando eu falei experiência, era isso. se a gente quer que mantenha esse estilo de negócio, a gente também tem que às vezes ver assim, pô, lá no Zabal é... Exemplo. Pô, é 20 reais mais caro na internet. Pô, mas 20 reais será que vai me fazer tanta falta? Pelo menos eu estou deixando meu dinheiro na cidade. Você entendeu? O Zabal sustenta quantas bocas ali dentro? Verdade. Então, eu estou usando o Zabal, gente, como exemplo, porque ele está aqui do lado, mas eu estou falando... Todos os ramos, até o comércio geral. Se cada um fortalecer o seu comércio próximo, você ganha força na cidade, que gera muita coisa boa. Sem dúvida. Juliano, Boa Zabal, visão empreendedora grandiosa, com certeza. Fernando Augusto, como evitar que a bateria da e-bike fique viciada? Tem alguma regra para... Tem alguma regra para carregar a bateria? Então, o segredo que eles falam com a gente, elas são tantos ciclos de recarga, que eles falam. O segredo legal é, por exemplo, ah, na Rio, um pouquinho, vai lá e carrega de novo. O segredo legal, você... Claro, vai ter... O cara vai querer pedalar amanhã um pedal de 100km, ele vai criar a bateria cheia. Você vai lá e carrega, carrega o total dela. Mas o legal é evitar de ficar assim, por exemplo, tem um pouquinho, vai lá, vai carregar de novo. Deixa ela riar bem, deixa ela ficar pelo menos... As baterias hoje em dia, elas não viciam mais, mas elas têm um número de ciclos. Isso, ciclos de recarga. Isso aí. Então é, quanto menos ciclos você fizer, mais ela vai durar. Elas contam como ciclos de recarga. Alex Amaral, deve ser o Zói. Grande Zabal, tenho várias trocas de bike com ele, ainda me apoia em manutenção, top demais. É o Zói, não é? É o Zói? É o Zói. Alex Amaral é o Zói. É. Fernando Augusto Zabal e aquela Willier Cinza. Paim acabou o Alvará do Mineiro. Acertou, Paim. O meu Alvará aqui é a Nel também, cara. A Nel tem hora para fechar. Zabal é sensacional. Cláudio Moisés. Zabal é sensacional até... Você é das antigas. Ele é. É o outro que eu tenho que combinar de vir aqui um dia. Zabal realiza sonhos. A e-bike será minha próxima aquisição. Prepara o crediário aí, meu irmão. Tamo junto. Um abraço. Ó, o Marinho de Alvará está aqui em breve e vou adquirir uma e-bike e sabe onde vou comprar. É lá na Zabal, meu irmão. Opa, obrigado. Galera, só vou falar uma coisa. Eu passei o chat todo aqui e eu não vi a resposta do Zabal. Vocês não estão querendo ganhar o presente, não? Os prêmios, não, galera? A gente já falou a palavra-chave, cara. www.zabalbike.com.br É a palavra-chave. Cadê a palavra-chave, galera? A palavra-chave é o site do Zabal. Se vocês não quiserem, eu acho que a galera não percebeu. Se vocês não fizerem, eu vou fazer e vou ficar com os presentes para mim. Eu nunca vi isso, gente. Vamos lá. Ah, não sai site. Mas não bota o .com. Então faz o seguinte, galera. Tá beleza. Valeu, Juliano. Vamos fazer o seguinte. Valeu, valeu, valeu. Vamos mudar aqui. Vamos tirar o www.com.br. Quem colocar Zabal Bike primeiro aí ganha. Primeiro, segundo e terceiro. Zabal Bike. Esperar que tem um delay. Ih, caraca. Veio rápido. Ih, agora foi. Maciel, eu já botei. O Juliano explicou que não aparece o site. A Carolina Cunha botou aqui agora também. Bom, Carolina Cunha já ganhou a camisa. Foi a primeira aqui. Como eu falei, vale a minha tela. Cláudia Ventura foi a segunda. Parabéns a todos aí. Vamos lá. Galera, peço perdão do negócio do site aqui. O Juliano explicou. A Carolina Cunha aqui também explicou. A gente tem dois vencedores até agora. Só botar Zabal Bike, galera. A gente tem três prêmios. A Carolina ganhou a camisa. A Cláudia Ventura ganhou o Manguito de inverno. E agora a gente ainda tem a disponibilidade de um Manguito de verão. Tem mais um prêmio aí, galera. Já deve estar rolando porque tem um delay. aí o Paim também botou aqui que sumiu o meu também. Agora apareceu um monte aqui. Calma aí, galera. Vamos lá. Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos fazer aqui o... Sequência. Vamos fazer a sequência. De novo. Carolina que eu já tinha botado na tela. Vou botar de novo. Carolina Cunha. Aí logo depois o Maciel reclamando lá que já botei, mas explicando, né? Aí a Cláudia Ventura foi a segunda, tá? Carolina tem... Repetiu aqui, aí não conta. E Leandro. Então, são esses três. Eu vou tirar foto da tela agora. Agora eu já entendi porque que esse troço não mexe, mas vamos lá. é... Aqui. Carolina. Eu vou tirar foto aqui. Tô tirando foto, galera. Aqui eu vou botar no Instagram, tá? Aí vai ter que ser duas fotos. Então, Carolina... Carolina... Vamos lá. Carolina se deu bem, ganhou a camisa. É. A Cláudia e o Leandro pegam nessa tela aqui. Beleza. Então, galera... Alexandre Matos. A galera falou aí. Tá vendo, Zabal? Tu fica arrumando confusão botando site? Aí dá esse problema. Desculpa aí, galera. Eu sabia também que eu não podia botar site. Ó, perdão. Vocês viram que o cara é gente... Vocês já conhecem o cara e sabem que o cara é gente boa pra caramba. O Zabal, ele fez... É... Ele teve uma baita boa vontade em trazer três brindes pra galera sortear. Eu tava achando estranho não ter nome nenhum ali porque, pô, não é possível, né, cara? Então, assim, é... Bom, são limitações da plataforma não nossas. O Zabal teve uma ideia boa que tava divulgando o site dele, mas, infelizmente, é... Foi... Foi... Nós fomos juvenis agora, os dois. Falta de conhecimento. Eu, sinceramente, não sabia. Eu também sabia. Mas... Obrigado a todos que participaram. Zabal. Isaac, botando aqui, vale o que aparece na tela dele. Acho que o que o... Que o Alisson... Alisson. A Ilson. Tava falando, Isaac. Eu também sei que confundiu, né? Era do site, cara. Porque aí, na hora que bota, eu acho que vai, mas depois o YouTube deleta. Entendeu? Aí a galera tava... Tava vendo assim. Mas... Bom, pessoal. É o seguinte. Tem um jeito de resolver isso fácil pra vocês. Quarta-feira que vem, vocês assistem de novo porque vai ter brinde. É isso aí. A creatina, eu garanto, pra semana que vem já tá na minha mão. Aí quem vai vir na quarta que vem, a gente vê se vai ter algum brinde ou não, mas a creatina tem. Então, Zabal, 10h20 da noite, cara, quase 10h30 da noite, realmente não posso estender porque eu tenho que guardar tudo aqui ainda e fecha 11 horas, anel. Mas eu não vou deixar você embora sem deixar pelo menos a mensagem final pra... Aqui é um... tá ao vivo, mas vai ficar gravado sabe-se lá por quantos anos, quantas décadas. Sem dúvida. Isso vai ficar no YouTube e pode ser que em algum momento uma pessoa assista, se interesse pela conversa e chegue aqui até o final. Então, eu queria que você deixasse a tua oportunidade se você pudesse deixar uma mensagem pra essa pessoa. Talvez pessoas mais jovens, talvez pessoas que estejam fora do mundo dos esportes, da atividade física, enfim. Uma mensagem que você ache maneiro que você queira finalizar com ela pra gente acabar com o Chave de Ouro que foi top demais essa live. Então, vou deixar o microfone à tua disposição. Fica à vontade, Zabal. eu que agradeço a todos aí que prestigiaram aí, né? Agradeço a você também pela oportunidade de estar aqui. A mensagem que eu tenho que deixar, cara, é sempre assim, faça o teu melhor. Não desista nunca assim, dos teus sonhos também que você tem. Faça o teu melhor, independente se você for funcionário, independente se for uma parceria com o teu irmão. Igual, por exemplo, a minha experiência de vida que eu tenho, tenho que agradecer meus irmãos, mas se eu não tivesse feito bem como tivesse feito pra mim, pra eles, eu não teria hoje o que eu tenho e não seria... Eu me acho bem sucedido, graças a Deus, pela minha... na minha loja, na minha profissão, eu acho bem sucedido, eu me considero, pelo menos. E eu quero deixar essa mensagem pra todo mundo. Faça o teu melhor, independente se você é funcionário, se você está ajudando alguém, até na ajuda, você faça o teu melhor. Não deixa de ajudar no melhor possível que você pode fazer. Isso faz a diferença lá na frente pra você, pode ter certeza. Zabal, vou repetir mais uma vez, meu irmão, 31 anos no mesmo mercado, na mesma loja, a vida inteira na mesma loja, sem qualquer outra experiência, é a maior prova que você pode ter de que você é bem sucedido. Entendeu? Sem dúvida. Eu me sinto feliz por isso. A gente não conseguiu conversar hoje sobre o futuro da bike. Eu queria falar com você sobre a bolha que possivelmente pode vir a estourar da questão dos preços de bikes e tudo. É uma coisa que a gente pode conversar futuramente, vamos combinar aí de você voltar. Mas, independentemente disso, independentemente, se amanhã você quebra, a loja quebra por qualquer motivo, meu irmão, tu já é bem sucedido. Sem dúvida. Tu já teve sucesso. Você entende? Sem dúvida. Não é tipo assim, ah não, mas a loja vai durar. Eu sinto feliz por esse momento que eu já passei. Você sustentou você e sua família. Sem dúvida. e vai sustentar por muitos anos. Eu não tenho dúvida disso porque você tem a pegada de um comerciante, vamos falar assim, raiz e ao mesmo tempo a visão de um empresário moderno. Então, eu acho que a soma dessas duas coisas faz toda a diferença. E eu gosto de ser assim mesmo, eu sempre falo lá que eu sou meio raiz mesmo, eu gosto de... É, mas tem que ser. Precisa de pegar e botar a mão na massa eu boto também. Às vezes falta um mecânico e preciso de uma ajuda na oficina. Tem que montar uma bike para entregar e eu estou lá, não tem essa não. Já cheguei lá, já tive. Muitos já chegaram, já me viram despedindo na roda no balcão, esse balcão com gabarito assim. Eu gosto de fazer e entrar assim. É a minha pegada ali, entendeu? Zaval, eu acho de verdade. Cara, galera, antes de finalizar, é, arroba Zabal Bike no Instagram. Isso. Arroba Zabal Bike, www.zabalbike.com.br Dá uma força lá e curte aí, legal. Segue lá no Instagram, quem quiser, é, ah, mas eu vou comprar pela internet e tal, dá uma conferida no preço. Isso, dá uma conferida com a gente lá. E tem muitas bikes, assim, por exemplo, que a gente trabalha com preço tabelado, a gente não pode mexer no preço no site, no meu site lá, para ter não sair fora do padrão que a marca exige da gente. Mas dá uma consultada comigo. Ou seja... Pega nosso WhatsApp aí, entra em contato com a gente, fala assim, Zabal, o que tu faz de melhor para mim? Pode ter certeza que eu vou fazer o melhor. No site tem WhatsApp? Se não der, tem. No meu site tem. No site tem WhatsApp, imagino que no Instagram também, você consegue te chamar lá pelo direct, mas você tem... No site você já entra direto lá que já fala no WhatsApp com a gente. Então, galera, cara, não desiste antes de ver essa... Faz essa experiência, né? E pessoal, é isso, cara, é... Pô, Zabal, brigadão mesmo. Eu que agradeço. Galera, pela primeira vez eu estou encerrando uma live por conta do tempo e não porque eu achei que a gente já tinha abordado tudo que tinha que abordar. Acho que a gente abordou 10% do que eu queria abordar. Eu nem imaginei que a gente ia tentando um assunto assim também. Pois é, ficou só na bike, né? Travou. Mas infelizmente não. Infelizmente tem esse assunto e felizmente a gente tem a oportunidade de falar, Zabal, vamos voltar aqui porque eu quero que você volte. Pode ter certeza. Obrigado, cara. Pode ter certeza que vai ser um prazer. Galera, tamo junto, obrigado pela audiência e vem na roda. Obrigado, cara.